Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio começando aqui dos Irmãos Dias Podcast. E ao meu lado ele, meu grande amor, como é que você tá, Andrésito? Tô ótimo, quero agradecer você que tá aqui com a gente mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, uma das maiores empreendedoras aqui do nosso país. Ela que começou fazendo eventos de moda ali, os grandes eventos de moda que tivemos aqui no nosso país. A Cris Arcângeli é a nossa convidada aqui hoje, obrigado, Cris, por estar aqui com a gente. Estou muito feliz de estar aqui no Dias Podcast. Vamos colocar a Cris na parede aqui, extrair bastante informação, dica, conteúdo pra você que tá empreendendo, você que quer fazer sucesso, vamos pegar a Cris aqui pra dar bastante dica pra gente. Com prazer, muito obrigado pelo convite, sou admiradora do trabalho de vocês e do podcast que vocês fazem, que traz muita informação mesmo, muito legal, parabéns, tô feliz mesmo de estar aqui. Eu tô feliz porque assim, a Cris é uma pessoa que eu admiro muito, e eu falei isso pra ela várias vezes, eu sempre falo aqui, que eu queria muito que a Cris viesse, porque eu acho ela uma mulher empoderada, mas eu acho ela uma mulher também muito, assim, humana. Então eu falei, eu sou fã da Cris mesmo, e eu falo aqui no podcast que eu não tenho problema, né, André? Aqui é a nossa casa, a gente pode falar o que quer. Mas o que as pessoas perguntam muito, porque quando elas assistem, lembrando que a Cris também fez várias temporadas, né, do Shark Tank, acho que foram cinco ou seis, né, as pessoas assistem ali o programa, e muitas delas ficam se perguntando, pô, mas como é que foi a história dessa pessoa, como é que ela entrou no mundo do empreendedorismo e tudo mais? Cris, como é que você começou? É engraçado, porque eu brinco, né, às vezes tem pessoas que acham que eu nasci no Shark Tank, né, que não teve nada antes. Eu falo, teve tanta trajetória antes pra eu chegar até ali, que às vezes as pessoas não conhecem mesmo, porque antigamente não tinha, né, Instagram, podcast, tudo isso que a gente tem hoje pra comunicar. Então, acho que muitas histórias acabaram realmente se perdendo. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, sempre estudei com a intenção de fazer medicina, eu queria muito fazer medicina. E meu pai, um italiano daqueles muito, muito, muito bravos, não deixou, falou que não, que isso não era trabalho de mulher e tal, que eu tinha que fazer um trabalho de mulher. Que um dia se viu, né, mulher trabalhar muito, imagina se ele me visse hoje. Coitado, ele ia ficar meio chateado, porque eu acabei fazendo bem diferente do que ele planejava pra minha vida. E aí, ele não queria que eu fosse médica, eu falei, bom, então eu vou fazer alguma coisa próxima a isso, e decidi fazer o donto. Então, eu me formei dentista, e com especialidade em tratamento de canal. E aí, o tratamento de canal era uma coisa muito agressiva, né, corticoide, antibiótico e tal. E eu sempre fui meio naturalista, sempre me tratei à base de plantas, de homeopatia, eu resolvi estudar a homeopatia, pra usar a homeopatia no tratamento de canal. E eu acho que essa foi a minha primeira grande inovação, porque quando eu apresentei essa tese num congresso de odontologia, foi assim, lotou a sala duas vezes, todo mundo querendo ver o que eu tava levando numa coisa tão diferente, como tratar canal com medicamentos homeopáticos. E aí, estudando sobre as plantas, eu falei, ué, é engraçado, por que não tem nenhum shampoo natural, né? E fui estudando, e a minha carreira cresceu muito por conta dessa inovação, rapidamente, eu já tava aqui com um consultório no Jardins em São Paulo, fazendo só canal, mesmo pra vários dentistas. E eu só me movi da desafios, assim, eu queria um outro desafio, e falei, por que será, né, que não tem nenhum shampoo natural no Brasil, né? Por que não tem, por que não tem? Falei, ah, quer saber, eu vou fazer um. Aí pus um anúncio no jornal pra contratar uma química. E acabei contratando uma química, teve lá uma história, mas acabei contratando essa química, e ela tava trabalhando numa, um sobrado aqui na Vila Olímpia, que na época só tinha sobradinhos, não tinha nada desses prédios. Isso foi em 86, imagina, faz bastante tempo. E ela tava lá trabalhando, fazendo essas fórmulas, mas não tinha lançado nada, porque era de uma menina, e essa menina queria fazer, mas não tinha estrutura, não queria, queria, mas não queria, e essa casa, o pai deu pra essas duas meninas. Então, o andar de baixo era a fabriquinha de shampoo, e o andar de cima era um ateliê de gravuras, da outra filha. E essa química falou, olha, eu gostaria de trabalhar com você, eu fiz uma entrevista com ela, depois ela me falou, olha, o dono da fábrica aqui quer vender a fábrica, você não quer comprar? Eu falei, ah, eu quero, vou aí ver. Quer dizer, fábrica, gente, era um sobrado, com duas salas, onde ela, essa menina, tava num laboratório desenvolvendo fórmulas. E ela não tinha feito nada ainda, não tinha lançado coisa nenhuma. Mas ela tinha todas as licenças de funcionamento, licença da fábrica, tinha todos os registros dos produtos do NPI, os registros dos produtos da Anvisa, que isso naquela época, se hoje demora, naquela época era um ano e meio pra você conseguir tirar esse registro. Eu falei, quer saber, eu vou comprar essa fábrica, porque assim eu adianto meu caminho aqui já começo com as licenças. E aí eu ofereci pro dono da casa, lá das filhas, pagar o que eu ia receber na venda da minha cadeira. Então eu vendi minha cadeira de dentista, meu consultório pro meu sócio que eu tinha na época, e ele me pagou 16 mil dólares, que é mais ou menos, sei lá, uns 40 mil reais hoje da época. Peguei esse dinheiro, paguei pra ela, pra ele, e falei, olha, a única condição é o seguinte, você tem que tirar a gravura daqui de cima do sobrado, porque eu vou montar a minha sala aqui no segundo andar. Aí ele falou, tá bom. Tirou a gravura, aí fiquei eu e essa química, tinha um sargento aposentado da polícia que misturava lá os produtos, e eram esses meus funcionários, três. E aí eu comprei uma batedeira numa padaria que tava fechando, de 30 quilos, umas mesas de cozinha, e assim foi. Assim eu comecei o que a gente chamava de fitoervos. Então essa empresa começou assim, no auge do plano cruzado, um dos primeiros planos, em 86, e depois desse eu passei por 15 planos econômicos. Era uma época bastante conturbada da economia brasileira, do governo, tiveram várias trocas de governo, e cada troca de governo era um negócio mais maluco do que o outro. Aí teve vários congelamentos de preço, hiperinflação, três vezes mudaram o nome da moeda, duas vezes tiveram três zeros. a gente viveu coisa assim, o confisco, né? A Josélia deixou todo mundo com 50 reais, um belo dia a gente foi na conta do banco, da empresa, da pessoa física. 50 reais na conta. Eu tinha, essa altura já tinha 800 funcionários. Aí eu cheguei na fábrica, o pessoal olhando assim pra mim e falou, o que a gente faz agora? Eu falei, gente, não sei, apaga a luz porque a nossa conta de luz é mais do que os 50 reais que tem na conta. Então, foram anos bastante conturbados, mas eu sempre falo, quando tem crise e quando tem mudança e quando tem esses planos, essas coisas, acaba que geram muitas oportunidades, né? E se você tiver uma atitude antifrágil mesmo de você observar o problema, absorver aquele problema e estrategicamente procurar uma saída pra ele, você sai de uma situação transformada mesmo. e aí você observa as oportunidades e aproveita essas oportunidades. É assim que o negócio cresce. E assim eu fui crescendo durante todos esses planos econômicos, sofrendo bastante, mas me reinventando a cada paulada dessa. De manhã a gente abriu o jornal, porque na época era o jornal, não tinha internet. A gente abriu o jornal pra ver o que ia acontecer naquele dia. E assim eu fui crescendo, a Fitoris então saiu do zero até uma empresa que era líder no segmento de produtos naturais, a gente criou bastante, muitas inovações, com essa companhia, foi o primeiro shampoo sem sal, foi a primeira tampa flip top, foi o primeiro produto de condicionador, porque antigamente chamava de creme rince, aí eu mudei banho de creme pra máscara de cabelos, eu fui mudando nomenclatura, tipo de embalagem, o primeiro frasco em PET, eram PVC antes. Então eu fui criando várias pequenas inovações que fez com que esse negócio realmente se diferenciasse muito da concorrência, e isso fez com que a empresa escalasse bastante. Então a gente cresceu muito, e aí 12 anos depois eu vendi pra uma multinacional americana por 60 milhões de dólares naquela época, mas de 98, quer dizer, era bastante dinheiro. E aí falei, bom, agora vou fazer o quê, né? Então eu fiquei com uma não-compete de sete anos quase, não podia fazer nada com shampoo. Aí eu fui cuidados importados, então eu fui distribuidora, importadora, distribuidora oficial no Brasil, com exclusividade pra 28 marcas internacionais de prestígio, né? Então quase todas que vieram pro Brasil vieram pelas nossas mãos. Chanel, Carolina Herrera, Paco Abani, Clinique, Carla Hans, Bourjois, várias. E foi muito legal, assim, porque eu aprendi muito com essas marcas. Foi uma grande oportunidade de aprendizagem sobre marcas, porque eles dão muito treinamento sobre marketing, sobre estratégia de venda, sobre conquista de novos clientes, sobre conquista de mercado. E eu ia pra esses treinamentos e saia de lá cheia de ideias e de informação. E aí você pega aquilo e adapta, tropicaliza pro teu país. E fui fazendo isso, trabalhei pra eles durante 15 anos, nessa distribuição. Abri nesse período uma rede de lojas de perfumaria, porque quando eu comecei não tinha nada, o College tinha acabado de abrir a importação. Então não existia canal de distribuição de importado, então a gente abriu uma rede de perfumaria chamava FITAR. E aí eu cheguei a ter 21 lojas. Aí depois eu vendi. Vendi a rede de lojas e estava lá nos importados, acabou meu não compito. O Júnior, que era dono da Monte Cristalina na época, que fazia a Solanha e a Arisco, me procurou. Falou, Cris, vamos comprar a Fitoervas de volta. Porque quem tinha comprado a Fitoervas era a Clerol, a Bistomares, a Bistomares vendeu todas as marcas de cosméticos que eles tinham, de produtos de consumo e resolveu se concentrar no core business deles que era farmacêutico. Então venderam tudo, eles tinham o Cleirol, tinham Ban, tinham Matrix, tinham várias marcas e tinham Fitoervas também. E aí eles fizeram tudo a venda, o portfólio inteiro de marcas de produtos de consumo. E o Júnior falou, vamos comprar de volta a Fitoervas deles? Eu falei, comprar de volta? Me deu uma sensação meio de andar de ré, sabe? Falar de volta? Não. Vamos fazer uma nova. Ele falou, mas você consegue fazer uma nova? Eu consigo, tem que ser melhor do que era a outra. Ele falou, então tá bom. Aí nós entramos em sociedade meio a meio e eu... lancei a E. A E foi uma marca muito mais legal que a Fitoervas porque ela era um passo à frente. A Fitoervas é uma base química, o Lauril, que é o detergente, é químico. E os ingredientes eram naturais, plantas da homeopatia. A E era uma base verde, já foi o primeiro shampoo de base verde, onde o Lauril era verde, natural. E os ingredientes eram naturais, mas mais que naturais eles eram orgânicos. Então foi a primeira linha de shampoos orgânicos. E com essa linha veio um conceito extremamente inovador na época, que era um conceito bastante urbano, de leitura de embalagem, de rótulo e tal. E principalmente, os ingredientes eram muito inovadores. Era o que a gente chama de inovação cruzada, quando você mistura dois mercados. Então eu comecei a trazer ingredientes para a cosmética que vinha da alimentação. Então a gente usou arroz, sei lá, vários, daqui a pouco eu vou lembrando, mas assim, a gente usou vários ingredientes vindo da alimentação e isso fez com que a marca ganhasse muitos prêmios. A gente ganhou bastante prêmios de inovação. E a marca cresceu muito, foi um lançamento que virou, assim, marcou mesmo a época, muita gente começou a copiar nossas embalagens, até grandes empresas multinacionais copiando embalagem, couro, conceito e tal. E aí um ano e oito meses depois o Júnior comprou de mim a E. Eu nem queria vender, na verdade, assim. Ele criou a Monte Cristalina, ele saiu da Monte Cristalina e criou a Hipermarcas. E a Hipermarcas começou a comprar um monte de marcas de cosmética e tal, ele adorou esse segmento de cosmética, ele só tinha alimento e limpeza antes. E aí ele falou, Cris, faz uma coisa, vamos incorporar a E dentro da Hipermarcas e eu te dou um por cento do negócio e você vira presidente da área de marketing, desenvolvimento de produto e tal. Até tentei um pouco fazer isso para falar a verdade. Fiquei lá, mas ele tinha, assim, comprado 85 marcas. Era uma... Ele é muito genial, né? Um cara muito, muito criativo, um grande empreendedor e fez um movimento bastante de consolidação de marca, bastante inovador na época, mas que foi um grande boom, tanto que o Jair hipermarcas vale o que vale. Mas era uma torre de babel, porque cada um que vinha, cada marca que vinha, falava uma língua, era uma coisa muito difícil. Uma hora eu falei, ah, Junior, eu quero seguir meu caminho. Já que você comprou tantas marcas, me vende, já é. E eu fico com a minha, você fica com as outras 84, fechado? Ele falou, tá bom, Cris, então, tá bom, você me paga o que eu coloquei lá, corrigido e tal. E tudo bem, falei, tá bom. Aí eu fui andando com os contratos e tal, quando os contratos estavam todos prontos, o presidente, que era CEO dele na época, me chamou pra uma reunião. Aí eu cheguei lá toda animada, pronta pra assinar o contrato. Aí ele falou, ah, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Falei, ai. Lá vem. Lá vem. Fala boa. Aí eu falei, bom, eu falei o contrário, me fala ruim primeiro. Eu também ia me dar uma primeira. É, me fala ruim primeiro. Aí ele falou, olha, a gente não vai mais vender. Ah, é pra você. Falei, não. Por quê? Não consegui entender. Ele falou, não, porque entrou um investidor aqui na Hypermarcas, era um grupo mexicano gigante, tinha investido, sei lá, 300 milhões de dólares na época. Os caras são muito grandes, eles adoram a E. Eles acham que é a marca prestígio que a gente tem, querem investir, querem crescer, acham que isso vai bombar no México. Não querem que venha da marca. E o Júnior não vai brigar com eles por sua causa, né? Falei, não, vai. Falou, não. Mas eu tenho uma boa notícia. Falei, bom, então agora conta boa, né? Vou pagar três vezes mais do que a gente ia pagar pra você. Falei, ah, tá bom. Então tá. Daí que eu faço outra coisa. Já não ia poder, né, André? Não ia poder ficar com a empresa, então me paga triplo, né? Eles são muito legais. O Júnior é um cara muito justo, assim, muito legal. E eu tinha mesmo criado desde o começo, meio... Ele foi conhecer bem como era o negócio no dia do lançamento. No dia que a gente fez o lançamento. E esse lançamento virou um benchmark no mercado, assim, porque a gente trouxe o Cirque do Soleil pro lançamento e era a primeira vez que o Cirque do Soleil veio pro Brasil. A gente trouxe um pocket show e fez num auditório que tem no Ibirapuera que abre, ou no palco, abre uma porta de garagem assim no fundo. E aí você via todo o parque do Ibirapuera que a gente iluminou todo o parque e aquele show do Cirque do Soleil acontecendo. Foi um negócio marcante, assim. E as pessoas entraram sem saber o que elas iam ver. Porque a gente não falou nada. Só tinha aqueles palhaços do Parque do Cirque do Soleil que são meio coloridos, meio doidos, assim. Não estavam entendendo muito. E nada. E um monte de... E um balcão gigante. Isso foi em 2008, acho. 2009. E um balcão grande, assim, de gin, todo colorido. Com várias... Aquelas taças de gin, com vários drinks de gin colorido. Nem era moda essa época de gin tônica, nada disso. Mas eu não sei por que que não são essas coisas de gin todo colorido. E as pessoas tomavam aquilo. Não estavam entendendo o que era aquilo tão colorido, assim. Mas não sabem o que era. Aí depois do evento, quando eles desceram, a gente já tinha posto no foyer do teatro vários displays dos produtos que eram super coloridos. E a gente ganhou bastante prêmio de inovação com esse produto. Foi bem legal, assim. Ô, Cris, o que você acha que, por exemplo, você que é uma grande empreendedora, né? Olha toda a história que a Cris passou, né? Vendeu, comprou, fez outras coisas. O que você acha que tem, assim, três passos que são muito necessários pra pessoa empreender e entender empreender aqui no Brasil? Então, você sabe que muita gente me faz essa pergunta e eu fui observar as três marcas que eu construí do zero, né? Porque o empreendedor serial é isso. Ele vende, ele comece do zero de novo. Lá atrás, lá atrás, começa tudo de novo. Aí faz, 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 calo, o negócio vende. Aí começa o outro de novo do zero e por isso que é serial. Mas, e eu me tornei serial por conta das três marcas que eu fiz e construí do zero. E aí eu fui pensar o que que eu tinha feito, né? O que que tinha de igual em todas essas marcas? E aí eu observei que realmente eu tinha construído um método de inovação, de trazer essa inovação, de trazer o marketing, de trazer o movimento, que fez com que essas marcas virarem sem tendência pra época delas, cada uma na sua época, e acabaram virando moda, assim, virou o momento, aquele produto que as pessoas queriam, entendeu? ter. E tem três pontos que são muito importantes mesmo, respondendo a tua pergunta. A primeira delas é a inovação, né? Você precisa dizer aonde você é único, o que realmente te faz ser único. A segunda coisa é que tenha um conceito que realmente seja, faça bem pras pessoas, esteja atendendo a necessidade que elas têm e que às vezes elas nem sabem que têm. Então você está antecipando uma tendência que às vezes está no conceito coletivo, mas que na hora a pessoa nem sabe o que tem. Mas na hora que ela começa a usar, ela fala, nossa, como é que eu vivia até hoje sem isso? Sabe assim? Como é que eu vivia até hoje sem um shampoo sem sal? Aí você pensa, realmente, né? Você lava a cabeça com sal? Depois que você entra no mar e sai com o cabelo todo seco, como é que alguém lava a cabeça com sal? E era assim que se fazia o shampoo antigamente. É uma forma muito barata de fazer um produto, porque é corante, o lauril, que é o detergente, um pouco de fragrância e a gente tirou o sal e pôs os ativos de plantas orgânicas ou de plantas naturais para engrossar e fazer a fórmula. Só que aí, quando você tem os ativos, você realmente tem um tratamento para o cabelo. Então, o produto tem um diferencial gigantesco. Então, quando você... E aí as pessoas falam, mas como é que eu usei shampoo sem sal até hoje? Nunca mais vou usar isso na vida. Então, quando você começa a abrir essa necessidade que você está levando, faz muita diferença. E eu acho que um outro ponto que sempre foi importante é fazer um lançamento de impacto. Porque quando você... A primeira impressão é que fica, né? Com certeza. Quando você mostra quem você é e se apresenta, você fica com aquela... Então, às vezes, as pessoas fazem as coisas e não fazem um lançamento, né? Começa assim, meio orgânico, deixa, daqui a pouco as pessoas vão saber. Quando eu acho que não, acho que se você for fazer, tem que fazer um grande lançamento de impacto. Eu vou criar um podcast também e ele vai chamar Papo de Tubarões. E eu estou pronta para fazer esse podcast já faz alguns meses. Mas eu escolhi uma dupla para começar, que é quase impossível para juntar a agenda dos dois. Então, eu não comecei ainda porque eu estou esperando esses dois. Porque eu só vou começar se for assim. Porque esse vai ser o dia do meu lançamento, sabe? E você não pode abrir quem é? Ou você quer falar quem é? Não vou te contar. Segredo. Já quer quebrar o clima no primeiro episódio do podcast. Cris, mas qual que você acha, assim, para quem está assistindo aqui o nosso podcast, qual o maior desafio hoje para enfrentar aquela pessoa que está pensando em começar a empreender? Qual o maior desafio no Brasil em relação a começar a empreender? Olha, o Brasil está muito bom hoje. Tem muitas oportunidades. É um país que só tem crescido e que está crescendo. Que diminuiu muito a burocracia para você começar um negócio. Tem muitos investidores apoiando o empreendedorismo. Tem muitas regras apoiando leis e plataformas apoiando as startups. Então, se você quiser de verdade começar um negócio, agora é o momento para começar. E depois de uma grande crise que foi o que nós vivemos na pandemia, um monte de antigas dores pararam de existir, e novas dores surgiram. E empreendedor é o quê? É um cara que procura uma dor, acha a solução para aquela dor e cobra por aquela solução. Certo? Resumindo, é isso. Então, quanto maior a dor que você está resolvendo, mais caro você consegue cobrar por aquilo. Quanto mais caro você tem, mais margem você tem, mais dinheiro você tem. Então, tem condição de começar um negócio agora? Muito. É uma ótima oportunidade para começar um negócio agora. Só que você tem que começar o negócio de fora para dentro. Então, observar onde vai o futuro, observar onde vai a tendência, observar onde vai o mercado, o que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos, e ali você vai buscar uma oportunidade de negócio que tenha demanda, que tenha atração. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu gosto de moda, eu adoro camiseta, então, eu vou abrir um negócio de camiseta. Mas você perguntou se o seu consumidor quer comprar camiseta? Você sabe se tem tração, se tem demanda desse negócio ou você está fazendo só porque você tem vontade? Ah, eu digo, não, eu gosto de camiseta, então eu vou fazer um negócio que eu gosto. Tudo bem, mas se não tiver ninguém querendo comprar isso? Talvez o cara não quer camiseta, quer regata, ou quer frente única, sei lá, o que as pessoas estão procurando? O que as pessoas querem? A gente tem que fazer negócio para atender o que as pessoas querem. É sempre de fora para dentro. Enquanto as pessoas pensarem o que eu quero fazer, você não vai realmente fazer alguma coisa que vai escalar tão fácil, porque é mais fácil você vender o que as pessoas querem comprar, do que você ficar tentando vender uma coisa que ninguém quer comprar, e que você tem que ficar convencendo ela a comprar. Isso é algo muito importante, porque, assim, muitas vezes a gente tem um gosto pessoal e eu vejo muito isso. Ah, vou abrir uma empresa de, por exemplo, de comida. Ok, mas quem é o público que você vai vender? Eu vejo muito isso e as pessoas errarem. Qual a idade delas? Onde elas moram? Tem algo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais prático. As pessoas querem vender um produto para gestante. Isso. Um creme. Ela tem que saber gestante, mulher, qual a idade, o que essa pessoa quer, não é o seu gosto pessoal. Exato. Entendeu? É de fora para dentro. Porque, por exemplo, eu, Carol, gosto de uma coisa. Eu gostaria que as pessoas pensassem e fizessem aquilo, mas, às vezes, elas não pensam igual a mim. Então, o que falta hoje? Eu vejo o que falta nas pessoas. Elas entenderem quem são as pessoas que elas estão vendendo. Qual é o produto? Para que funciona? O que aquele produto vai transformar a vida da pessoa? E isso é um erro muito grande. Aí você abre um negócio que não dá certo, que você não está nem conseguindo resolver a dor da pessoa e nem transformando em sonhos o que a pessoa quer. Às vezes não existe aquela dor, né? É uma dor só sua. E como que o empreendedor pode questionar a audiência que ela tem? Ou, às vezes, ela nem tem uma audiência ainda, né, Cris? Porque, às vezes, o produto está na ideia ainda, mas ele não tem redes sociais, enfim. Como é que ele pode ir para o campo e entender, fazer uma pesquisa de mercado, digamos assim? Então, olha, tem algumas coisas que são muito importantes. Você estudar um pouco sobre futurismo, né? Futurismo é, as pessoas ficam achando que é esotérico, que é, tem que ir no astral, buscar, não é nada disso. O futurismo é uma ciência, onde você estuda a partir dos dados de mercado e desenha cenários do que vai acontecer para os próximos anos. Então, o mundo está mudando muito rápido. você precisa identificar tendências reais e ondas reais do que vai acontecer daqui para frente para que você desenvolva uma coisa que vá perpetuar, que vá, né, realmente ter um negócio que vai crescer, vai escalar e vai perpetuar, porque não precisa você fazer um negócio para fechar daqui a seis meses. Então, separar o que vai virar moda do que é modismo, né? Separar o que é uma tendência do que é simplesmente uma onda do mercado. Então, precisa estudar um pouco de futurismo e desenhar esses cenários a longo prazo. Outra coisa é você estudar o mercado. Então, eu sempre falo que o mercado, você está entrando num negócio como se você estivesse entrando numa guerra. Então, primeiro, você estuda o teu campo de batalha, que é o teu mercado. Quais são as oportunidades, quais são os desafios, quais são os pontos fracos, pontos fracos, aqui tem areia movediça, aqui tem água, aqui tem mar, aqui tem um barco do outro lado, vai me dar tiro. Sei lá, você precisa entender do teu mercado. Aí, você tem que entender sobre o exército do outro lado, né? Quem é o concorrente? De que jeito esse concorrente vai se comportando? O que ele está fazendo? Conhecer profundamente seus concorrentes. E aí, você tem que saber se você está preparado financeiramente para o que você está se planejando a fazer. Então, você faz um planejamento estratégico em cima da sua guerra, né? Então, em cima do que você conhece do mercado do concorrente, sabendo quanto dinheiro você tem. Aí, você prepara o teu exército. Já sabe que tipo de pessoas você vai ter que ter com você para fazer aquilo que você quer fazer. Se você precisa de um estrategista, se você precisa de um cara de marketing, se você precisa de um cara de embalagem, se você precisa de um cara de mercado, de TI ou o que quer que seja. Formou o teu exército, porque também ninguém faz nada sozinho, né? Aí, formou o seu exército, você já está pronto para sair para um plano de negócio. E aí, fazer um plano que você vai deixar em cima da sua mesa e olhar todos os dias. Porque, às vezes, as pessoas fazem o plano e põem na gaveta. Esquece de olhar. Aí, daqui a um ano, vai olhar. Nossa, fiz tudo diferente. porque, no dia a dia, você vai no correio do dia a dia, quando você vê, você já saiu completamente do seu plano. E, às vezes, as coisas não dão certo porque você planejou uma jogada que você esqueceu de fazer ou que você fez diferente. Aí, não deu certo. Então, faz o plano estratégico, deixa ele em cima da tua mesa e não o que você, obrigatoriamente, tem que fazer exatamente como está ali. O mercado é muito dinâmico, as coisas mudam muito e não tem nenhum problema você mudar o plano. Muito pelo contrário, tem mesmo o que mudar. Mas, contanto que você esteja consciente, vá lá e mude o plano. E não faça porque você não viu o que está acontecendo. Então, às vezes, eu percebo que as pessoas querem que eu fale uma coisa meio mágica. Uma fórmula. É, não, olha, sabe, vai cair do céu um duende que vai te dar uma pílula mágica e você vai... Não é. É constância, é disciplina, é fazer de novo, de novo até acertar, é formar uma boa equipe, ter liderança, sabe? Fazer um plano de negócio bem feito, fazer um plano estratégico, fazer 60... Gastar 60% do seu tempo fazendo coisas que só você pode fazer, 20% do seu tempo na estratégia, 20% do seu tempo no planejamento. Quer dizer, você começa a se organizar de uma tal forma que fica imbatível o que você vai fazer. Porque você tem controle do teu fazer, do teu negócio, das pessoas, para onde você está indo e como você quer chegar lá. As pessoas começam sem planejamento, vão fazendo. as vezes eu vejo que os pequenos negócios, eu falo muito isso, eles misturam o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, sabe? Então, pega o dinheiro da empresa para gastar no cabeleireiro, para pagar a escola do filho, aí não tem o dinheiro para comprar o estoque porque eu gastei, depois pega o dinheiro da casa, aí não tem o dinheiro para pagar a escola. Vira uma confusão. Não tem conta diferente de um ao outro. Então, gente, são duas gavetas completamente independentes. o seu salário e o dinheiro da tua empresa. Você pode até tirar o dinheiro da empresa e pagar para você mesmo um salário e pôr na sua gaveta do salário. Mas está bem claro para você o que é dinheiro teu, para você construir para a sua família, para a sua vida, e o que é o dinheiro do negócio que tem que pagar a continuidade desse negócio. Então, infelizmente, 50% dos negócios no Brasil fecham antes dos 4 anos e fecham por falta de gestão mesmo básica. Sabe uma das coisas que você falou, Cris? Desculpa, pessoal. Sabe uma das coisas que você falou e eu acho muito importante? Eu vejo muitas pessoas falarem assim, ah, eu quero começar, exemplo, a criar um curso para ensinar inglês. Vamos supor aqui. Só que a pessoa, ela quer fazer o curso, mas ela não senta para se organizar, ela não senta para planejar, ela não senta para começar. Então, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Se você quer fazer algo, você quer planejar, tem uma empresa, por exemplo, fazer um curso de inglês, alguma coisa, levanta a bunda do sofá. Desculpa falar assim, mas é. Porque não adianta você ficar falando para mim ou para as pessoas, ah, eu quero fazer tal coisa. Ok, você quer fazer, mas senta-se, planeja, organiza, como é que você vai chegar? Porque não existe um duende que vai vir e falar, não, você vai fazer isso. Então, só querer, é muito legal querer, é bacana querer, mas só o querer não dá certo. Você tem que querer, planejar e realizar. Não é verdade, André? Concordo com você, Carol. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Shark Tank, Cris, que você ficou assim, você é um pilar muito forte desse programa que muitos seguidores nossos aqui assistem, né, e assistiram, são viciados nesse programa. Eu queria saber de você, o que que você, né, você ficou quatro temporadas, foi isso, né, Cris? Cinco. Cinco temporadas? Como é que foi essa trajetória pra você que é uma grande empreendedora, já tem tantas empresas e ainda se dedicar a um programa de televisão? Conta um pouquinho sobre isso. Então, o Shark Tank, na verdade, foi o meu terceiro reality, né, eu fiz aprendiz, fiz o streaming cover social, os dois na Record, um era da Endemol, outro era da Freemantle, e o Shark Tank, que é o programa da Sony. Então, eu já vinha fazendo isso há alguns anos. E eu fui a primeira Shark, que é a Elisabetta, que era a dona da Floresta, que é a produtora, que é incrível, uma produtora incrível, a Elisabetta também é uma mulher muito, muito inteligente mesmo, que idealizou, e ela brigou uns cinco anos pra pôr esse programa de pé, e ela me procurou, falou, Cris, eu sei se vai ser minha primeira Shark, você vai me ajudar a arrumar os outros Shark, mas eu, Shark? O que que é isso? Ela ficou me explicando o que que era um tempo, foi engraçado. E a gente devagarzinho foi procurando os outros, e foi muito legal, assim, era um diretor bárbaro, e as pessoas eram muito legais, a primeira temporada foi o Sorocaba, o Shiba, o Wizard, eu e o João Apolinário, foi muito legal mesmo. e trouxe uma coisa bem diferente pro Brasil, porque ninguém conhecia essa história de fazer pitch, startup e tal, então eu acho que o Shark Tank veio no momento pra educar mesmo esse público sobre esse vocabulário, sobre como isso acontece, como você investe, por que que você investe, que você pode buscar um investidor, que as pessoas nem sabiam. Então, foi uma oportunidade muito legal, eu acho que no momento certo, assim, e cresceu bastante o programa, graças a Deus, a audiência foi crescendo, e as pessoas foram se apaixonando pelos sharks, e torcendo, e tal. Mas, eu, o que aconteceu foi que durante a pandemia, eu fui chamada no Ministério Público, e eu já fazia um trabalho no Ministério Público há bastante tempo com as assistentes sociais, na violência contra a mulher, e aí me chamaram, porque a violência contra a mulher tinha escalado muito durante a pandemia, tinha aumentado 80%, e eu era o procurador-geral, que não sei nem se é o mesmo ainda, o Mário Sarrubo, que me chamou, eu nem o conhecia, ele falou, Cris, a gente precisa fazer alguma coisa contra isso, a gente não sabe nem o que, e tem tanto projeto, já que o Ministério Público faz, e o Estado faz, e a Prefeitura faz, fazem muitos projetos muito legais, mas essa situação estava crescendo, e ele falou, vamos pensar em alguma coisa que a gente possa fazer, um programa, e o Ministério Público não faz programas, ele apoia programas, então pense em alguma coisa, eu saí de lá com essa missão, de pensar em alguma coisa, e aí eu, organicamente, sem querer, uma moça que trabalha comigo, a Renata, que aliás está aqui, que é minha assessora, e ela me chamou, falou, Cris, você não quer conhecer Paraisópolis? O líder comunitário lá quer te conhecer, eu falei, vamos, ela falou, mas está na pandemia, não fica em casa, você se incomoda? Eu não, isso foi maio de 2020, e aí eu fui, e ele me mostrou, eu conheci pessoas incríveis, eu conheci mulheres, eu falei para ele, tem empreendedora aqui? Ele falou, tem, eu quero conhecer, aí ele trouxe cinco empreendedoras, Carol, você não acredita, uma mais legal do que a outra, assim, eu fiquei de boca aberta, com a capacidade de gestão, de empreendedorismo, de fazer, que elas tinham, e eu falei, nossa, para o Gilson, que é o líder comunitário, e ele é o prefeito de Paraisópolis, também uma liderança incrível de Paraisópolis, eu falei, Gilson, o que eu posso fazer para ajudar? Ele falou, faz um Shark Tank aqui, falei, tá bom, combinado, eu volto quinta-feira, eu vou fazer um Shark Tank aqui, aí eu estava com a Renata, mas uma pessoa que trabalhava comigo, eles olhavam e me falaram, o que você vai fazer? No meio da pandemia? Como assim, Cris? Eu falei, não sei, eu vou pensar alguma coisa, aí eu voltei na quinta-feira, eu falei, eu já sei, eu vou fazer uma competição de pitch, entre elas, essas cinco que eu tinha conhecido, e a que ganhar, a que for a melhor, ganha um prêmio de 15 ou 20 mil reais, que a gente deu na época, para que ganhasse a competição, aí vai ser isso, ah, tá bom, então vamos, aí eu falei, pega um celular para a gente gravar, isso, porque vai ser legal, Mas celular, bom, está no meio da pandemia, todo mundo em casa, nós vamos levar o que para gravar lá? Ah, sei lá, a gente arrumou uma produtora, aí foram atrás de uma produtora, arrumamos uma produtora muito legal, que resolveu apoiar, a gente nem cobrou por isso, falou, olha, eu vou fazer isso, porque quero ajudar também, falei, então vamos, aí foi essa produtora, eu conheci eles lá na hora, o que é para fazer? Falei, não tem roteiro, não tem nada, vou fazer uma coisa, pega essa mesa do Gilson aqui, encosta na parede, Gilson, senta aqui comigo na mesa, o Daniel Cavaletti estava lá, que é também cofundador do G10 Favelas, que são as 10 maiores favelas do Brasil, falei, senta aqui também, o Marcos Paulo estava comigo, sentamos nessa mesa, manda entrar primeiro, falei para a minha assessora que estava comigo, a Mari, falei, vai lá, ela já me acompanhava no Shark Tank, dá uma treinada no pitch deles, como elas têm que falar, e manda entrar, aí entrou a primeira, e a gente foi conversando, e dando mentoria, e falando, e conforme eu fui conversando com elas, e todo mundo foi perguntando, eu fui anotando tudo o que elas tinham que fazer, aí terminou esse dia de gravação, terminou esse dia de pitch, e tal, a gente escolheu uma lá, uma que vencia, que foi a Construção dos Sonhos, foi, chamamos para dizer que ela tinha vencido, demos o prêmio, tal, não sei o que, aí foi, bom, obrigada, aqui, eu falei, obrigada não, isso não vai acabar aqui, eu vou ficar vindo aqui, até a gente fazer tudo o que eu anotei aqui, que vocês precisam fazer para escalar esses negócios, e aí eu realmente fiz isso, eu fiquei um ano, de maio de 2020, até mais do que setembro de 2021, indo a Paraisópolis para fazer o que eu tinha combinado com cada uma dessas empresas, então a gente levou aceleração, levou investimento, levou educação empreendedora, levou, bom, ficamos fazendo isso, e aí quando a gente lançou, e aí eu fui, só fazendo isso, gravando, 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 quando chegou em setembro, a gente editou esses vídeos, em casa mesmo, e falei, vamos lançar esses episódios, do Comunidades Amel, a gente chamou de Comunidades Amel, usamos no meu YouTube, que nem era muito grande, nem é até hoje, mas era menor ainda, lançamos lá no meu YouTube, explodiu o negócio, todo mundo começou a assistir, todo mundo começou a achar a barba, eu falei, tiram do ar esse negócio, pelo amor de Deus, está muito mal editado, porque eu tinha editado em casa, aquele negócio meio feito em casa mesmo, eu falei, tira do ar, pelo amor de Deus, esse negócio que não dá, e peguei o editor do Shark Tank, que é o Tatu, pelo amor de Deus, me ajuda a editar isso, um pouquinho com cara de reality show, porque está muito ruim, ele falou, você também podia me dar um conteúdo melhorzinho, ele falou, é o que temos, ele não tinha luz, não tinha nada, foi um negócio feito bem simples, que atrai as pessoas, foi super feito assim, fizemos esse negócio, reeditamos, e lançamos o Comunidades Amel, e a gente registrou esse programa na Biblioteca Nacional, é o primeiro reality show de impacto positivo do mundo, porque não existia outro, e é o primeiro que não elimina ninguém, o público torce para quem vai ganhar uma competição de pitch, e não para eliminar, então, todo mundo torce para quem vai ganhar competição de pitch, então, ficou super legal o programa, a gente editou, agora ele está no ar, essa primeira temporada, que eu chamo, está no ar no canal Empreender, que é um canal que a Band lançou, só de empreendedorismo, e ele está lá no ar todos os dias, vou até fazer propaganda no meu programa, está lá no ar todos os dias, às oito da noite, e às dez, reprise às dez da noite, e é bem legal mesmo, a gente até está fazendo a segunda temporada agora, para ir para o ar mesmo, no canal aberto, que a gente está fechando, então, aí eu me encantei tanto com esse programa, porque assim, olha, levou tanta transformação para a favela de Paraisópolis, se você visse o que era aquele galpão, quando a gente começou em maio de 2020, o que eram essas empresas, e o que elas são hoje, o Mons de Maria, que era um deles, que é duas mulheres fantásticas, que já faziam marmitas, distribuíram quase um milhão de marmitas durante a pandemia, uma operação logística incrível, o que elas eram, quando eu conheci, com o bistrozinho lá na favela, e o que elas são hoje, sim, com o quiosque em shopping, cresceram, escalaram, a agrofavela, que faz umas hidroponias, umas hortas verticais, para você colocar em casa, para elas, a ideia inicial era para que as pessoas da favela pudessem pôr nas suas lajes, essas hortas verticais, e se alimentarem de forma mais colorida, e acabou se tornando uma coisa que elas estão colocando em várias lojas, essas hortas, hidroponias de hortas verticais, tem o Construando Sonhos, que fez até o vestido da Miss Brasil, para o Miss Universo agora, e são uma comunidade de costureiras, então, assim, surgiram vários negócios lá, e que fez bem, não só para elas, mas para todo o entorno da favela que cresceu e começou a ter visibilidade de qualidade, que é isso que eu acho um diferencial grande dele em relação ao Shark Tank, é o que você estava dizendo, às vezes o Shark Tank, as empresas saem de lá meio, quando não fecha o negócio, elas saem de lá meio chateadas, e aqui, como era um negócio muito para ajudar mesmo, elas saem de lá com uma visibilidade maravilhosa de qualidade, então, eu fiquei tão encantada com esse programa que eu acabei saindo do Shark Tank para fazer esse, e que está crescendo, e que agora vai para uma TV aberta, e eu estou bem feliz, porque eu acho que a gente vai rodar todos os 10 favelas, eu recebi demanda de todos os líderes comunitários das outras favelas pedindo para que a gente vá fazer esse trabalho nas favelas deles, que são favelas empreendedoras. E vai sair muito negócio bom, tenho certeza disso, Cris, porque na favela tem muitas pessoas muito criativas também, que atuam, conseguem lucrar com pouco investimento. Agora, do programa, Cris, tem algum investimento que você fez lá, e você continua sócia até hoje desse empreendimento, dessa empresa? Tem, tem alguns. Ah, o que eu acho mais legal é o que é a Liza, o Lisa, que é um robô para cego, que nasceu no Shark Tank, foi na primeira temporada, a gente está há cinco anos trabalhando nessa tecnologia, e agora está pronto, a gente começou a vender. E é um robô, como se fosse um aspirador de pó, sabe daqueles que a gente solta em casa? Parece aquilo um pouco, só que hoje ele já está transformado, ele começou assim, mas hoje ele já está transformado, e ele tem uma handle, como se fosse um cabo de guarda-chuva que prende nesse negócio, e ele vai te levando, se você segura nele, ele te guia para a direita, para a esquerda e tal. Então, o cego é guiado por esse robô que tem inteligência artificial, então ele aprende o caminho, e ele identifica obstáculos. Se tem obstáculos. Ai, que legal. E ele fala, ó, obstáculo na altura, a pessoa à frente, cadeira à frente, mesa à frente, ele vai falando, e vai te, fazendo você virar para o jeito para contornar os obstáculos. É muito legal, é um projeto, um projeto que está sendo implantado em bancos, em metrôs, em shopping centers, para que os cegos possam ir a esses lugares com liberdade. Super legal. Agora, Cris, me fala uma coisa que eu sei que você fala. Lá no Shark Tank, porque tem bastidores que a gente não fica sabendo. É. Quem eram as pessoas que você se dava melhor? Tem vários ali que você passou, mas quem você gostava e quem, de repente, você tinha alguns atritos? É assim, ó, muitos dos atritos eram mais cena do que reais, assim, né, porque é um entretenimento também. Então, essas atritos um pouco faz parte do personagem. Às vezes, as pessoas me falam, como a Cristiana é brava, como a Cristiana não sei o que, eu falo, gente, personagem, personagem, né? E uma atriz, uma vez, da Globo de novela, uma vez me falou, Cris, eu ando na rua e os caras falam para mim, para de trair seu marido! Onde já se vive e você trair seu marido? Não se faz isso e tal? Ela falava, personagem, né? Quer dizer, as pessoas confundem um pouco, às vezes, o que vem na televisão com a vida real. E falam, nossa, a Cristiana é brava, né? Porque ali, faz parte do personagem mesmo você fazer o papel do Shark, que está querendo engolir o negócio do outro. Então, é o formato do programa. Dito isso, eu me dava muito bem com o Shiba, que é uma pessoa maravilhosa, encantadora, encantadora. O Sorocaba, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é meu amigo até hoje, assim, conheci ali, eu não o conheci antes, e se transformou num querido amigo. E muitas outras pessoas que passaram, né? A gente teve muita coisa que passou ali, que era engraçada. e eu brigava com o Caíto o dia inteiro, porque o Caíto sentava do meu lado e o Caíto faz o que ele cai na cabeça, né? Onde ele joga a almofada no chão, às vezes ele sobe só na cadeira, é o jeito dele. E a gente toma cada susto com ele, eu falava, para, Caíto. E ele brigava comigo, você não deixou falar? E a gente brigava o tempo todo, mas é muito mais cena do que de verdade mesmo. E falando em cena, Cris, as pessoas, claro, vocês estão ali no programa, a pessoa vem e apresenta a empresa dela, digamos que ela mostra um projeto, né? Um business plan, ou se a empresa já está em andamento, e ali vocês têm alguns dados por cima, que é o que eles colocam ali. Agora, fato é, acontecia muita mentira, por exemplo, eles apresentavam dados ali, e aí eu sei que vocês têm seis meses para validar se tudo aquilo realmente é verdade. Vamos colocar aqui de 100%. Quantos negócios iam para frente e quantos você olhava e falava, poxa, isso aqui é uma mentira? A estatística do Shark Tank mundial é mais ou menos 30% dos negócios que são fechados no ar, fecham. Que vão para frente. Fecham mesmo depois. Porque, às vezes, a pessoa foi lá mais para fazer propaganda do próprio negócio e ela não quer fechar. Às vezes, você descobre alguma coisa dentro do negócio que não era bem aquilo que você imaginava que fosse. E é tudo de verdade mesmo. A gente não conhece nenhum das pessoas que vão estar lá. O programa é muito sério. é realmente tudo de verdade. Tem uma divisão que você nem vê esses empreendedores enquanto você está lá na gravação. Eles ficam em outra área. Você descobre o que vai fazer na hora que abre aquela porta mesmo. Então, ali, você olha para a pessoa que está entrando, para o que ela está falando, para o que tem na mesa, que eles tiram uma tapadeira da frente daquela mesa na hora que o empreendedor entra. Então, tem uma dinâmica que rola ali, você tentando descobrir o que está acontecendo, o cara está te falando o que você está vendo e rola uma dinâmica com os sharks. Porque se você quiser comprar o negócio, os outros podem querer roubar de você, então, pode te atrapalhar. Então, você tem uma dinâmica que rola para o lado, uma dinâmica que rola na frente que você tem que comprar. Então, é tudo de verdade. A gente realmente... E você está investindo o teu dinheiro, né? Às vezes, as pessoas me falam, mas quanto programa te dá de dinheiro? Eu falei, nada. Dinheiro teu mesmo e depois a gestão é tua também. Então, se você fecha dez negócios ali, depois você tem dez negócios para fazer a gestão na sequência. Então, tiveram negócios que... Tem negócios que vão para frente, outros não, mas isso é em todos, né? Hoje são 200 sharks no mundo, 60 países. E a média é 30% de que vai para frente. E a média é mais ou menos. Qual o maior investimento que você fez, Cris, em algum negócio dentro do shark? O maior negócio que eu fiz proposta foi o... Como é que chamava? Deixa eu lembrar, chamava... Deixa que eu pago. Era um negócio financeiro que você tinha que invest... Ele paga a conta para você. Então, por exemplo, conta de condomínio, conta de escola, pensão alimentícia, ou a tua conta de luz, alguma conta que você queira pagar que você não tem condição de pagar, ele fazia o deixa que eu pago. Eu pago para você e parcelo no teu cartão de crédito em 12 vezes. É, tem um amigo meu que tem uma empresa que tem esse nome, que também faz isso. Que deixa que eu pago? É, não, mas não é esse. É um outro nome também que ela faz exatamente isso. Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro ali para pagar, então ela entra, a empresa entra por trás e você parcela. É, e ela depois parcela. Então, esse era o negócio dele. Mas entrou eu e o Roberto Justus nesse negócio. Ele era um shark convidado do dia. A gente entrou meio a meio. Mas acabamos não fazendo porque ele tinha uma plataforma de e-commerce do negócio dele. Não estava ainda estruturado para ser uma fintech, né? Que precisa ter várias regras do Banco Central que você precisa ter um compliance todo que você precisa estar tudo direitinho para poder fazer o negócio. E ele não tinha ainda isso tudo aprovado, então a gente acabou não fazendo. Não foi para frente. Mas você lembra o valor? Acho que era um milhão de reais mesmo. Um milhão de reais. Legal, Cris. E você falou do Roberto Justus. No dia a dia ele é um cara durão mesmo como era no programa que ele fez ali? Ele é durão, sim. Ele é um cara bastante sério. No dia a dia ele é assim mesmo. Ele é um cara muito sério, bem duro, bem objetivo, bem profissional. Ele é um cara muito profissional. Ele não é um cara assim, coração... Não é um Chiba. O Chiba é um cara coração, né? Sim, ele se emociona. O Roberto não. Ele tem um jeito bastante militar de trabalhar, mas ele é um cara muito sério, muito correto, muito legal trabalhar com ele. A Ka... Paifer, né? Ka Paifer. Ela esteve aqui com a gente, Cris, e ela comentou que no começo ela sentiu dificuldade de ter um entrosamento, de ser aceita, digamos assim. É. Tinha algum problema de relação entre vocês ali, apresentadores? Ou saia dali cada um ia pra sua casa ou não? Tinha um grau de amizade? Como é que era? Não tem muito. Quer dizer, eu já conheci o João. Eu indiquei, inclusive, o João pra Sechar, lá pra Isabel. Tem algumas pessoas que eu já conheci, os outros eu não conhecia. fica cada um num camarim, então a gente não tem muita relação. E eu acho que essa competição ali pelos negócios faz parte do formato. Então, o próprio programa estimula um pouco isso, sabe? Eu acho que ela, no começo, quando ela entrou, ela era muito jovem também, né? Ela não tinha investimento em outras empresas, ela comprou um negócio pequenininho na bolsa, mas era pequeno, ela faturava pouco. Então, eu acho que ela foi vista meio peixinho, sabe? Que que, como que ela tava lá no meio de um monte de charque que já era grande, que já investia, que já tinha um negócio, já tinha investimentos. E ela tava começando a vida. Então, foi uma charque diferente, né? Então, acho que talvez tenha sido isso. E ela entrou no meu lugar, foi justamente quando eu saí que ela entrou. Ah, sim. Então, ela teve um pouquinho, eu acho que dificuldade. Dificuldade de entrosamento no começo, né? Ô, Cris, me fala uma coisa. as empresas, lá a gente vê que vocês corrigem muito as pessoas. O que que você acha que hoje, as pessoas que abrem empresas, o que que elas mais erram? Por exemplo, você fala, não, essa empresa não vai pra frente. Às vezes, a precificação é uma coisa bem complexa, né? No Brasil, principalmente, porque tem muitos impostos e impostos regionalizados, difícil de você planilhar e controlar. Então, acho que precificação é uma coisa. A outra é decisão estratégica de canal de vendas, qual o tipo de canal de vendas, qual o sistema de compra você vai usar. Às vezes, identificar exatamente quem é o público e a demanda, quem é o público e quem é a sua demanda, onde é que você tem que trabalhar exatamente. Então, é complexo empreender, não parece? Parece simples, mas é complexo. Eu estou fazendo um evento agora que se chama Centurion, que é um evento que vai falar sobre futurismo, vai falar sobre inovação cruzada, vai falar sobre tendência, vai falar sobre inovação. Porque eu falo, gente, vocês precisam fazer o seu negócio virar moda. Porque se você pensar, por exemplo, todo mundo conhece o dentista legal da cidade, não conhece? Sim, claro. E aí todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer ir. E você concorda que o dentista legal da cidade cobra mais caro que todos? Sim, claro. Ele cobra mais caro. Então, por que ele está cobrando mais caro e por que todo mundo quer ir nele? Porque ele virou moda. Ele está desejado, né? Ele virou um objeto de desejo. Quem é o restaurante que todo mundo quer ir? Tem sempre um que todo mundo quer ir. E você faz filas homéricas para ir naquele restaurante, espera uma hora para sentar, enquanto tem um restaurante do lado e não tem ninguém. Por que você quer ir naquele? E por que chega lá a conta é mais alta e você paga e está tudo certo? Por que o cara pode pôr o preço que ele quiser? Porque as pessoas estão indo procurá-lo. Não ele que está indo abrir uma porta. Por favor, entra no meu restaurante. Então, você precisa. Por que todo mundo quer vir no seu podcast? Porque o seu podcast é legal, virou moda, virou tendência. Você traz as pessoas certas, você conseguiu fazer um formato diferente dos outros. Mas tem 200 mil podcasts. Por que esse aqui dá certo e os outros não? Porque ele realmente virou tendência, ele virou um negócio diferente dos outros. Então, o que você precisa fazer quando começa um negócio? Você precisa achar uma forma daquele teu negócio virar moda. Se ele virar moda, ele vende mais. E quem vende mais, lucra mais. Simples assim. Criar o desejo, né, Cris? Criar o desejo. Eu sempre dou o exemplo do Steve Jobs, né, e da Apple. A Apple é uma empresa que fatura 2 trilhões, né, uma maior empresa do mundo. Ela lança o telefone iPhone. Você vai na loja, não tem telefone. Não tem, você acha que ela não tem capacidade de produzir 100 milhões de telefones? Você acha que ela não sabe o quanto ela vai vender? Sim. Já lançou 14, 14 iPhones, e não sabe o quanto vai vender cada vez que lança um? Você acha que eles não têm essa história? Exato. Não sabe o quanto. Óbvio que eles sabem o quanto vai vender. Por que que nunca tem? Pra virar um objeto de desejo. Porque essa escassez medida vira um objeto de desejo. Eu sempre brinco que eles ainda, além de fazer, de não ter, eles ainda lançam uma cor nova. Então agora é o azul. Todo mundo quer o raio do azul. Aí eu falo, pra que você quer o azul? Você vai pôr capinha no celular, querida. Ninguém mais vai ver a cor do seu celular. Eu não sei que cor é o seu, eu não sei que cor é o seu. Ninguém sabe, porque você põe a capinha, você já não sabe mais. Mas você quer o azul. Porque é o azul que vai lançar. Tem poucos dele. Aí eles fazem menos ainda. Exato. Então além de ser o 14, ou 15, ou 16, ainda tem que ser aquela cor que agora é o rosa X. Dourado, né? Dourado, não sei de que jeito, ou azul, não sei qual. Agora é o verde. O verde é o do momento. Faz diferença nenhuma pra você. Mas você faz aquela fila enorme pra comprar o tal do celular verde, iPhone 14 vezes X. Então é assim, ele criou um formato, uma receita de bolo onde os produtos dele viraram moda, vira objeto de desejo. Aí você faz a fila até a China pra comprar o produto, né? Então são vários pequenos detalhes que fazem aquele negócio. A maneira como você vende. Sabe, eu acho assim, você acabou de falar, quem não é visto, não é lembrado. Então você precisa pôr o seu produto pra ser visto. Porque as pessoas, muitas vezes, elas nem sabem que existe o seu produto. Então como é que você vai fazer o seu produto ser visto e de preferência bem visto? Né? Então você tem que sempre pensar no marketing que pra mim é a alma, muito a alma do negócio. Agora Cris, me fala uma coisa. Você falou da Apple. Sabe quem que tá fazendo muito isso? A Nike. Também. Eu tava aqui lembrando. A Nike abriu uma loja no Shopping Ibirapuera que faz fila. tá fazendo fila porque ela criou uma linha de tênis. Que nunca tem. Que não tem, que todo mundo quer. Então virou uma assim, todo mundo Nike, Nike, Nike. E todo mundo gosta. Agora Cris, você como empreendedora, o que que você avalia pra contratar pessoas pra sua empresa? Porque tem muita gente que quer saber o que que eu tenho que ter pra eu ser, né? Um funcionário de sucesso. Então, hoje, a gente procura, eu pelo menos, eu vejo que a grande maioria dos grandes empreendedores procuram pessoas que sejam intraempreendedores. Porque assim, você pode empreender criando o seu próprio negócio ou você pode empreender dentro do negócio de alguém. Às vezes, o dono da empresa não é tão empreendedor, mas ele tem colaboradores que são super empreendedores dentro do negócio. Empreendedorismo é uma mentalidade, não é o fato de você ser dono. É a mentalidade com que você trabalha do seu dia a dia, né? Então, quando você tem funcionários intraempreendedores, você não precisa de gente pra cuidar de gente. Você tem gente pra cuidar do negócio. Que é um conceito completamente diferente. Em vez de você ter um monte de graus hierárquicos, né? O supervisor, não, o presidente que cuida do diretor, o diretor que cuida do gerente, o gerente que cuida do supervisor, são pessoas cuidando de pessoas. Você vai ter pessoas cuidando do negócio. Pensa como é simples. Eu cuido do negócio na área de logística, mas eu vou empreender nessa área, eu vou desenvolver coisas e ideias nessa área, eu vou fazer coisas nessa área. Eu não preciso ficar me reportando a dez pessoas, eu me reporto direto ao presidente. E se eu quiser trazer alguma inovação aqui, eu levo pro cara e é muito mais rápido, porque não tem tantos graus hierárquicos de gente acomodada, sentada em cima do pudim, como eu digo, e não quer. Fala, meu amigo, pelo amor de Deus, não muda nada que você está me atrapalhando. Deixa do jeito que está, que está bom. E dessa forma, a inovação chega, porque a inovação não é uma, não precisa ser um Steve Jobs para trazer uma inovação que é a época, é uma coisa completamente disruptiva. Você pode trazer inovações todos os dias e deve, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, quem está na frente, quem inova, quem traciou no mercado, que são os fazedores de moda, são os fazedores de tendência, quem traciou no mercado são aquelas pessoas que inovam todo dia, inovam toda hora pequenas inovações. E essas inovações vêm desses inter-empreendedores. O cara que está na logística, o cara que está em produto, o cara que está em campo, o cara que está em vendas, o cara que está em marketing, cada um fica trazendo coisas novas e você vai incorporando aquilo no teu negócio. O CEO tem que ouvir essas ideias e incorporar, ter coragem de investir, coragem de testar aquilo e saber que isso vai fazer com que ele esteja sempre à frente. Senão, você vai acabar virando uma empresa obsoleta. Eu lembro que quando lançaram o iPhone, o rei da época era o BlackBerry. Você lembra do BlackBerry? Lembro, lembro. Maravilhoso aquele telefone. Eu amava o BlackBerry, cheio de tecla, tipo BBM, tinha um monte de coisa. Quando veio o iPhone com aquela tela touch, eu falei, que porcaria esse negócio. E todo mundo lá, e o cara mesmo, BlackBerry Fly, só esquece, ninguém vai usar essa tela, é difícil de usar, fica batendo. Vai dar problema, uma hora não vai dar... É, não lê, não tem botão. Não vai funcionar, não tem botão. Ele foi nessa pegada até o dia que o BlackBerry morreu. E como isso, tem um monte de exemplos, Netflix que derrubou o Blockbuster, assim existem a Kodak que foi derrubada pelas câmeras digitais, vários exemplos de empresas que acreditaram que aquela inovação não ia ser aceita e que aquilo não ia dar certo. E não fizeram nada para mudar. E quando eles viram, eles já não existiam mais. Então, para você não... E essa rapidez, essa mudança, está vindo cada vez mais rápido. Se você não inovar, não ficar atento às novidades, ficar atento às coisas que estão acontecendo, e não incorporar isso no seu negócio, você vai ficar para trás. Eu sempre falo que se o seu negócio não passar no celular hoje, ele já vai deixar de existir daqui a pouco. Porque a gente estava brincando lá fora, né, Carol? Mas é verdade. Você faz tudo com o telefone, menos falar no telefone. Exatamente. Para que que chama telefone? Podia chamar computador de mão. Porque eu não uso para falar, eu só escrevo. Falo, sei lá, acho que duas vezes a semana no telefone. Ninguém liga mais para ninguém, né? Para ninguém. Então, isso não é um telefone? Exatamente. Não é um telefone. Por acaso, ele funciona como telefone também. Mas a gente usa para tudo, menos para telefone. E a maior receita da Vivo, Claro, Tim, hoje é de internet. Dados. Antigamente era o quê? Era telefone, SMS, isso daí. Se elas não tivessem inovado e entrado nesse segmento de internet, elas teriam quebrado. Teriam quebrado. Antigamente, se você pagava uma linha telefônica a 100 mil reais. Exatamente. Para ter uma linha telefônica. Hoje em dia, os caras oferecem o dia inteiro linha telefônica de graça. Eu lembro que quando começaram a oferecer linha telefônica de graça, eu tinha um amigo meu que tinha muitos galpões em Alphaville, né? Porque Alphaville era uma zona muito industrial na época. Hoje, até o residencial é mais famoso do que o industrial, mas na época não. E eu tinha um galpão lá que era dele. A Fitora era usada em Alphaville na época. E aí, ele tinha um patrimônio de linhas telefônica que ele tinha assim 100 linhas telefônica. Eu falava, nossa, esse cara é muito rico, né? O cara tem 100 linhas de telefônica nesse preço? Imagina quanto dinheiro esse cara tem em linhas telefônica. E alugava, né, Cris? E alugava, e vendia, fazia no mercado de linhas telefônica. Imagina, de um dia pro outro, virou pó. Virou pó. Sabe que isso me lembrou uma história que eu vou falar aqui sobre a questão de ouvir as pessoas que eu acho muito bacana quando você tá numa empresa, né? Você ter ali os seus colaboradores e ouvir. Ideias novas. Eu trabalhei num programa de televisão e uma vez eu cheguei e eu queria trazer uma inovação, eu queria trazer uma coisa diferente. Um olhar. Um olhar novo. Diferente pro programa, tudo. E sempre o diretor falava, não, tragam ideias, tragam ideias. E eu resolvi levar uma ideia. Aí esse diretor virou pra mim e falou assim, Cris, hoje você tem cinco minutos pra falar. E começou a pôr. E eu fiquei chateada porque eu tinha uma ideia legal pra levar. O que que aconteceu? Ele não me ouviu. Ele não quis fazer. E o que que aconteceu? Derrapou. Outros fizeram. Derrapou e outros fizeram. E detalhe, outros pegaram ideias que a gente pensava que muitas pessoas levavam. Então, esse diretor, ele virou pra mim e falou, cinco minutos pra falar. Ok, cinco minutos pra falar. Eu te falo em cinco minutos. Mas você não quer aceitar a ideia. Então, tem muito diretor de empresa e pessoas de empresa, inclusive esse diretor de televisão, que eles se acham os donos do mundo. Eles não querem ouvir a equipe. E eu acho que isso que você falou é fundamental. Você tá ali, mas tem pessoas que tão trazendo ideias pra você. E de repente, a ideia pode ser muito boa e você continuar ali. Aconteceu isso comigo igualzinho numa empresa de lácteos. bem conhecida, inclusive, muito grande. E aí, eu conheci o CEO e ele falou, eu queria tanto que você levasse um pouco de inovação pra minha equipe. Você não quer pensar em alguma coisa? Eu falei, eu quero. Vou pensar. Eu adoro, eu sou um hub de inovação e muitas multinacionais me chamam pra falar sobre inovação. E aí, o que eu faço mesmo é esse hub de inovação e marketing. Esse é o que eu gosto de fazer. E aí, ele me chamou, eu preparei todo um negócio, chamei uns fornecedores de matéria-prima do que eu tinha imaginado agregar a esse produto e fui pra essa reunião. E aí, eu fui atendida pela diretora de desenvolvimento de produto, que estava há 13 anos na companhia. E ela me atendeu exatamente assim. Sentou, ela, assistente dela, eu sou outra pessoa, ela olhou no relógio e falou, você tem cinco minutos pra apresentar o seu projeto. Amiga, eu tinha perdido tempo pra fazer o projeto pra eles. Eu não estava cobrando nada dele, porque ele era meu amigo, me pediu. Quem era essa mulher pra me tratar dessa forma? Não que eu fosse melhor do que ninguém, mas assim, a um desrespeito, você receber alguém que está levando pra você um projeto ou uma ideia e você, antes de ouvir, ela estava tão refratária às ideias que ela, pois, amor, no relógio, você tem cinco minutos pra apresentar o seu negócio? Eu falei, será que eu consigo sete? porque não vai dar tempo cinco não, brinquei com ela. Porque eu fiz isso pra não falar que eu estou indo embora agora, né? E ela aceitou o projeto? Não foi pra você? Óbvio que não. Aí eu fui lá, apresentei o projeto pra ela, ela veio lá um fornecedor de matéria-prima que vinha, apresentou também, a pedido meu, o que é que a gente estava propondo. A assistente dela falou assim, nossa, você não sabe, eu preciso muito de um produto desse, minha mãe já usa esse produto. Ela olhou pra menina assim do lado, com olhar de ódio pro assistente dela, porque ela não queria o projeto. E a outra dizer, não, que isso era legal, foi contra tudo que ela estava falando, né? Ou o corpo dela estava falando. Bom, a hora que nós recebemos esse fornecedor de matéria-prima que eu falei, Cristiano, nessa empresa você esquece, porque aqui eles nunca pegam inovação. Eu falei, mas eles são líderes de lácteo e não pegam inovação? Como é que vai ser isso? Ah, vamos ficar com aquele paredão deles lá com as mesmas coisas o resto da vida, porque essa gente aqui não escuta ninguém. Aí eu fui conversar com o seu filho, olha, meu filho, ou você manda essa mulher embora ou você nunca vai inovar, porque ela não ouve. Então, tem pessoas que estão acomodadas numa situação de liderança, querem ouvir. Até vir um pequenininho e tomar o mercado inteiro, entendeu? Então, é muito triste, e eu vejo que, às vezes, as multinacionais não têm essa cultura de inovação dentro dos C-levels, né? Das pessoas que tomam a decisão mesmo. E demora, às vezes, passa o time, em 10, 15 anos para fazer alguma coisa e quando vão fazer eles acabam comprando uma startup porque eles não conseguem inovar lá dentro e aí matam essa startup porque também não conseguem incorporar. E é triste porque com a distribuição que essas empresas têm, se eles tivessem, usassem essa capilaridade para trazer o novo, o mercado ia ser mais divertido, mais legal. Agora, Cris, conversando contigo, eu identifiquei três pilares importantes, tá? O primeiro é solucionar a dor, criar um produto que acabe com a dor de um processo, o segundo é buscar inovar, né? Um produto que já exista e o terceiro é você gerar o desejo em cima disso. Para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, né? E elas querem empreender, só que elas têm dúvida, como é que eu vou criar um produto que atenda esses três pilares? Qual a dica, assim, observar no ambiente, o que ela pode fazer para começar a entender, poxa, qual é esse produto? Então, eu acho que a primeira coisa é você descobrir onde está a sua paixão, né? É muito mais sobre onde você gostaria de estar 24 horas por cento do seu dia, sabe assim? E 100% do seu tempo. Quer dizer, é onde está a minha paixão? Eu gosto de carro, eu gosto de comida, eu gosto de gente, eu gosto de roupa, eu gosto de serviço, eu gosto de viagem, eu gosto de turismo. O que eu gosto? Quando você identificar aquilo que você gosta de fazer, está ali o negócio que você tem que fazer. Você tem que achar alguma ideia dentro de um mercado que você seja apaixonado. porque fazer o que a gente não gosta e infelizmente 87% das pessoas trabalham em coisas que elas não gostam de trabalhar. É muito triste, por isso que tem a história, segunda-feira é chato, domingo é um dia triste porque vai começar segunda-feira, porque ela vai fazer uma coisa que ela não gosta e quando você faz o que você ama, você não vê a hora de acordar e ir para fazer aquilo que você está fazendo. Então, primeiro, tem que achar a sua paixão. Segundo, você vai ter que estudar aquele mercado e descobrir brechas e oportunidades dentro daquele mercado observando o mercado mesmo, observando como as pessoas se comportam, onde é que estão as oportunidades, o que vai acontecer, estudando futurismo, estudando tendência para descobrir alguma coisa para você fazer dentro daquele mercado que você gosta. E segundo, o terceiro, criar o networking dentro daquele mercado, porque é mais importante um networking poderoso dentro do mercado que você está do que o dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro e resolvo montar um banco e não entendo nada de banco, com certeza eu vou me dar mal. Não é o fato de eu ter dinheiro. Eu falo que a pior coisa é um burro com iniciativa e poder. O cara que tem dinheiro sai lá fazendo as coisas sem conhecimento nenhum, sem conhecer ninguém naquele mercado. Quando você conhece as pessoas do mercado, você mesmo que não tenha dinheiro, você passa no telefone e fala, Carol, estou aqui tentando fazer um podcast, amiga, me explica como é que faz, me ajuda aí. Ela fala, peraí, Cris, vem aqui que eu te explico. Peraí que eu te ajudo, vou pôr você no meu, vou chamar as pessoas, vou fazer isso aqui, eu vou te ajudar, porque ela é minha amiga, ela vai me ajudar. Então, se eu tenho pessoas dentro do mercado de alguma coisa que eu queira fazer que possa me ajudar, quanto vale isso? Quanto vale isso? Com certeza. Você vai começar do zero, eu quero fazer um podcast com ninguém, não sei nada, não sei como faz, não sei qual o processo, não sei qual a dificuldade, não sei o que tem que ter. Você concorda que eu vou perder dinheiro e vou apanhar para burro? Até você acertar, você vai cair muito. E quando você tem um relacionamento que você pode chamar e falar, me ajuda aqui, vamos fazer, as pessoas ajudam sim. Eu, pelo menos, eu ajudo um monte de gente o dia inteiro. Então, eu acho que você precisa ter gostado do que você está fazendo, achar onde está a tua paixão, achar um diferencial competitivo importante dentro daquele mercado, que é uma inovação, e terceiro, ter networking nesse mercado. Se você juntar essas três coisas, vai dar certo. Nossa, total. Enquanto você está falando, Cris, eu estou até lembrando do nosso projeto, porque eu e a Carol somos sócios, a gente já fez vários projetos e vários que a gente não gostava. E, realmente, quando você não gosta de algo, você já acorda falando, ah, então você não vai ter ideia para inovar, você não vai ter vontade de inovar, porque você não gosta daquilo. Então, quando a gente se achou, a gente gostava de ações, a gente já investiu no nosso patrimônio, e aí a gente percebeu o quê? Tem muitas pessoas que querem investir, tem poucas pessoas ensinando. Então, a gente viu um mercado escasso e uma boa oportunidade, porque eram poucas pessoas ainda dentro da Bolsa de Valores, e que muitas viriam no futuro. Então, a questão do futuro, que você falou, enxergar o futuro. Então, a gente viu ali um mar muito escasso que a gente poderia explorar dentro de algo que a gente ama. Então, hoje, a gente faz vários projetos. Eu acordo já pensando em trabalhar. Às vezes, eu nem penso. Às vezes, eu falo, meu, é justo. Eu estou trabalhando, na verdade. E, às vezes, eu estou gerando tanta coisa, só que, ao mesmo tempo, eu penso, puta, eu estou trabalhando? Porque está tão gostoso aquilo, está tão divertido, que eu penso, meu, porra, isso é trabalho. Eu estou trabalhando mesmo. Estou gerando dinheiro com isso. Às vezes, eu estou em casa, no WhatsApp, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí, eu falo, nossa, estou trabalhando. Eu estou trabalhando, mas eu nem percebo o que eu estou trabalhando. Nem percebe. Aí, que está a questão. E esse negócio, né, que a gente carrega para todo lado, faz a gente trabalhar 24 horas por dia. Porque aí, você lembra, preciso falar tal coisa. Nossa, eu já sei a ideia que eu vou fazer tal coisa. E vai surgindo ideias. Quando você ver, vai fazendo, né? E, antes, eu tinha minha agenda no celular, né? Que é simples você ter uma agenda no celular hoje. O que eu fiz? Eu comprei uma agenda papel, aquela agenda escrita. Eu tenho minha agenda no papel. Porque evita de eu ter que pegar no celular. Evitar que eu pegue no celular. Porque se eu entro no celular, já vai ter um monte de mensagem da minha equipe. Aí, eu vou ter que começar a responder o cliente, tal, tal, tal. Então, às vezes, eu tento otimizar isso. Sabe algo que eu... Hoje, aconteceu isso hoje. Por isso que eu falo. Algo que eu acho muito importante nas empresas e qualquer serviço que você preste. Atendimento. É. Seja o pré-atendimento ou o pós também, que é muito importante. Por quê? Hoje, eu estava andando com a minha irmã no bairro. E aí, a minha irmã falou, ah, eu quero comprar um edredom para o cachorro, tal. Vamos ali naquela loja, não quero um pet shop. Bom, dito isso, a gente entrou na loja. O que aconteceu? A mulher que estava lá, a recepcionista, não me tratou bem. Era um pet shop legal, tinha ali produtos, só que ela não me tratou bem. Ela foi lá, atendeu o telefone, ela foi super seca na resposta, ríspida. Eu fui embora da loja. Eu até achei o cobertor que eu queria para o cachorrinho. Só que eu falei, eu não quero dessa loja. Eu vou em outra loja. Né. Então, cuidado. Eu sempre falo com atendimento. Seja você prestador de serviço, seja você o dono da empresa, porque o atendimento para mim conta muito. Às vezes a gente até volta no lugar, né, Cris? Só por causa do atendimento. Não é verdade? É por causa do atendimento. Restaurantes, vários. Mas você volta por causa do atendimento. Você volta 100% das vezes por causa do atendimento. Porque produto tem um monte. O atendimento que faz você voltar. Eu falo que sempre que é sete vezes mais barato você conservar um cliente do que conquistar um novo. Isso você falou numa palestra, eu achei muito interessante. Mas é verdade isso mesmo. Porque é muito mais caro você pegar um cliente novo de verdade, igual você falou nessa palestra, do que você ter que você pegar um antigo e você, né, fazer ele gastar mais, fazer ele aumentar o ticket médio do que você vende pra ele, criar outras oportunidades de negócio pra ele, fazer ele virar um cliente recorrente que compra sempre de você, né? Mas você pegar o cartão de crédito do cara e fazer ele comprar recorrência com você. Acabou. Entendeu? Então, assim, tem tantas oportunidades de coisas que você pode fazer com um cliente que você já tem. Mas as pessoas falam, ah, vou lá buscar um cliente novo. E tratam mal as pessoas. E aí, ninguém vai fidelizar com um atendimento ruim. Agora, Cris, eu tô com uma dúvida aqui, voltando à questão do Shark Tank. Teve algum investimento que você fez ali que você colocou dinheiro e depois isso virou um prejuízo pra você? Ah, tem negócios que às vezes não dão certo, né? porque, assim, as coisas não são maiores do que as pessoas, né? O que faz um negócio dar certo é a pessoa que tá atrás do negócio. É ela que faz. Eu sempre falo que é cem vezes melhor, assim, milhões de vezes melhor você ter um bom sócio com um mau negócio do que um ótimo negócio com um mau sócio. Porque você tem um ótimo negócio com um mau sócio, o cara destrói o negócio. Você tem um negócio ruim, mas o sócio é bom, ele dá um jeito, se vira e faz aquele negócio dar certo. Então, você precisa arrumar um sócio muito bom. Mais do que um negócio muito bom. Porque aí o negócio tem mais oportunidade de dar certo. Porque o cara vai fazer aquele negócio dar certo, né? Ou a mulher, o cara quer dizer o sócio, entendeu? Vai fazer com que aquele negócio dê certo. Então, às vezes, você não acerta no sócio e aí é uma pena. Aí você colocou um dinheiro e acabou, infelizmente, não foi pra frente. Ainda bem que meu sócio é meu irmão, porque a gente se completa, né, André? É, fica tudo em família. Ô, Cris, me fala uma coisa, do que que pra você é a pessoa ser uma boa ou bom vendedor? Ah, o vendedor tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente. Tem que gostar de falar, tem que gostar de encontrar, tem que gostar de fazer relacionamento, tem que... Esse curso, o Centurão, que eu vou fazer, outro dia eu tava fazendo uma live, que eu tenho uma live que se chama Pitch Dois Minutos. E aí conheci uma pessoa que subiu na live e a gente começou a conversar, chamar a Vivete, como é que chama? Vivete 24 Horas, um negocinho. E um cara super legal. Aí ele, eu vi que ele era um bom vendedor, de cara, assim, conversando com ele. Ele começou a contar como ele, do zero, conseguiu criar esse Vete Online e que o negócio cresceu e que ele fez. Ele falou, quer saber? Eu vou vender os seus ingressos do curso. Posso vender os seus ingressos? Eu falei, pode, fica à vontade, vou adorar. Outro dia ele me ligou, vendi 60 ingressos. Eu falei, oi? Então, você vê, não é nem a área dele, é prazer da venda. O cara gosta de gente, gosta de vender, gosta de... Qualquer coisa ele vende, um cara desse. Vende qualquer coisa. Vende... Tava vendendo uma coisa que não tinha nada a ver com o negócio dele. Eu dei risada na hora que ele me falou, vendi 60 ingressos. Eu falei, oi? É muito engraçado. Então, você ter pessoas que gostam de fazer o que elas fazem, né? É muito legal. Eu me divirto. Ô Cris, você que tá sempre viajando, buscando novos negócios, eu acho que você tava no Vale do Silício, eu cheguei a ver alguma coisa. Você tava estudando alguns projetos lá fora. O que que você tá vendo que tá acontecendo lá fora, que ainda não chegou aqui, e que pode ser... Podem ser boas oportunidades? Olha, eu fui pro Vale do Silício estudar bastante sobre aquilo pra ver... Pra implantar um aqui, né? Eu fui chamada pra... Fui sondada por três partidos pra ser vice-governadora, né? E aí eu falei, ah, mas se eu fosse vice-governadora, o que é isso que eu queria fazer? Eu falei, ah, já sei. Quero fazer um Vale do Silício em São Paulo. Aí, eu falei, vou lá, ver como é que funciona isso, que jeito que é pra pensar, estudar, pra ver se existe a possibilidade. Porque imagina se a gente tivesse um lugar em São Paulo onde tivessem vários co-workings com aluguel subsidiado pelo governo, e aí, em troca disso, a startup tinha que fornecer algum tipo de atendimento pro governo em necessidades que o governo tem, desenvolver coisas, ferramentas e coisas pra ajudar o governo onde eles têm dificuldade ou desafios, que tivesse uma facilidade pra abrir empresa, facilidade pra fechar empresa, investimento, né? Dinheiro mais fácil pra você crescer e tal. Eu fiquei sonhando com essa ideia e fui lá ver como é que era. E vi que lá fora essa conversa da descentralização tá acontecendo muito, de forma muito importante, assim, eu acho que incomoda muito a eles que as cinco maiores empresas acabaram engolindo o mercado. Então, a Amazon engoliu tudo que é varejo online, a Google engoliu tudo que é pesquisa, o Facebook, Instagram engoliu tudo que é mídia social. Então, você olha e fala assim, tem quatro, cinco, seis empresas que acabaram engolindo o mercado como um todo. As concorrentes não conseguem chegar, né? E se tiver chegando, eles vão lá e compram. Então, vai ficando cada vez mais global e mais forte. Então, eles estão seriamente falando sobre a descentralização da internet com a Web3, a descentralização das mídias sociais e tal. E isso pode trazer uma grande transformação mesmo pro mercado em geral, né? Se isso acontecer e quando vai acontecer, quer dizer, que já tá acontecendo, mas como é que isso virá? E a discussão de metaverso, quanto vai ser, o que você pode fazer no metaverso, não pode? E aí, tem aquelas pessoas que falam, ah, se você não gosta de metaverso, não vai dar certo. Aí, eu falo, hum, gente, eu nunca, eu nunca gosto de falar que isso não vai dar certo antes de entender exatamente como funciona, porque se é onde a fumaça, a fogo. Então, entender um pouco o que pode ser feito ali. Aí, essa semana, eu tava falando com um grande entendido de metaverso e ele me contava sobre um trabalho no metaverso que eles estão fazendo com autistas e que tá funcionando maravilhosamente bem, porque o autista, quando tá com óculos, ele interage super bem com as pessoas dentro do metaverso. E a hora que você tira o óculos dele, a psicóloga tá na frente, ele começa a conversar com ela também. Então, entenderam que é um mecanismo pra trabalhar o autismo. Então, eu falei, tá vendo? Tem coisas que a gente não pensa, né? E tem lá oportunidades. Então, pra treinamento, pra algumas coisas, o metaverso se mostrou muito, uma ferramenta muito importante. Você pode fazer um treinamento no mundo inteiro ao mesmo tempo, todo mundo junto. A Microsoft, né? Fez isso. Você fica numa sala e cada um, se falar uma língua diferente, todo mundo se entende. Então, imagina isso. Então, você conseguir fazer isso. Então, tem muita coisa ainda vindo que vai ser uma grande transformação no mundo. Eu acho que a gente precisa estar bem antenado pra não ficar pra trás. É, o Google tá até pra lançar um óculos agora que você... Você coloca o óculos, você, por exemplo, você não sabe ler, sei lá, inglês ou japonês, sei lá. Você pega um livro e o óculos, ele vai traduzindo pra você. Então, é fantástico. A gente tá, né, se tá levando lá o Fábio, que é Fábio Coelho, é o presidente do Google aqui no Brasil. Ele é CEO do Google no Brasil. Ele é vice-presidente nos Estados Unidos. É um cara genial. assim, e vamos ouvir ele falar de futuro, né, de futurismo, assim, o que ele acha, porque ninguém é menor que o Google, pra falar, mas não que esse cara tem de dados. Se futurismo é estudo de dados e de cenários, quem melhor que eles pra estudar isso? Então, realmente, ele vai trazer bastante informação. tá indo um cara também que é bárbaro, que é o Marco Cesarino, ele é CEO da Embraer X. E eles estão fazendo o carro voador, que já começa a operar em 2025, quer dizer, uma coisa bem próxima, né, você já vai ver os carros voadores. E aí, ele falou, Cris, o negócio não é só a tecnologia do carro voador, é como esse carro voador vai conviver com o nosso dia a dia. Então, tem que desenvolver um novo controle de espaço aéreo, tem que desenvolver garagens nos prédios, nos andares, porque você vai vir com o teu carro voador e vai parar no subsolo. Faz o menor sentido. Então, você já vai entrar com o teu carro no seu andar mesmo. Então, como que esses prédios tem que ser? Como é que tem que ser a arquitetura disso pra poder abrir essa garagem pro carro entrar? Eu falei, gente, tô me sentindo nos Jetsons. Com o carro voador. Então, é muito louco quando você começa a olhar pra frente, ver aonde o mundo vai e o que você vai fazer pra... Sempre mirando o futuro, né, Cris? É enxergar a oportunidade vendo lá no futuro, opa, isso aqui pode resolver uma dor e lá na frente ainda... Ainda vai existir essa dor e como é que ela vai existir e quais são as novas que vão surgir pra eu me preparar pra elas pra que eu esteja viva daqui a 5 ou 10 anos, porque senão tua empresa pode derrapar. Agora, Cris, a gente aqui também, a gente prega muito uma questão pra que as pessoas evitem entrar em golpes aqui. Infelizmente, muitas pessoas caíram em golpes, centenas e milhares de pessoas aqui, principalmente envolvendo moedas digitais, enfim. Recentemente, é isso que eu queria que você compartilhasse. O que aconteceu, porque virou uma notícia e espalhou pelo Brasil, né, o seu caso. E queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu. Então, aí uma história um pouco mais delicada, porque era uma... O Álvaro Gardeiro era um cara que eu fui casado há 6 anos, né? E aí, passou um ano, dois, três depois, a gente era bem amigo, assim. E aí, ele me falou, Cris, tem um negócio muito legal pra você investir, vem aqui e tal, Eu não entendia nada desse negócio de Bitcoin, nem sabia que existia, isso foi 2018, 17, 18. Aí, eu fui lá e me contou toda a história que você comprava, que depois aplicava, que rendia 10%, que era muito legal e tal, não sei o que. Eu falei, ah, que legal e tal. e deu o dinheiro pra ele, na verdade. Aí, ele falou, bom, meu sócio vai te procurar pra você assinar os contratos. Quando vieram os contratos, era um contato de sociedade com esse cara. E eu falava, onde é que essa moeda vai ficar? Ah, vai ficar comigo. Eu falei, mas com você? Por que fica com você e não fica comigo? Não porque eu aplico, porque eu faço, não sei o que, eu voltei lá e falei, Álvaro, não fechou essa conta pra mim, não quero não, não vou fazer mais. Aí, ah, mas você é chata, todo mundo tá fazendo, meu primo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, família, todos os amigos fizeram, por que você não vai fazer? Eu falei, bom, vem aqui de novo. Aí, fui lá conversar com ele e com o sócio ao mesmo tempo. Naquele dia, o sócio falando, puxa, o Itaú bloqueou minha conta. E eu que já tava com... Com o Pé Atrás. Com o Pé Atrás, um gato pendurado na parede, assim, morrendo de medo. Falei, socorro, bloqueou sua conta? Falei, ninguém bloqueou nunca a minha conta, eu tô também não, né? Então, como é que bloquearam a conta do cara? Muito esquisito. Falei, ah, quer saber, a gente não vai fazer? Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Falei, eu não vou fazer. Aí, eu falei, Alva, me devolve o dinheiro, que eu não vou fazer mais. E ele nunca mais devolveu. E aí, as pessoas ficam discutindo, não, porque aí o advogado dele foi dizer que eram ciúmes, que eu não sei o que. Eu falei, bom, tudo bem, ciúmes, mas cadê o dinheiro, amigo? Caramba, era muito dinheiro, Cris? 300 mil dólares. Putz. Aí, eu falei, cadê meu dinheiro? E nunca apareceu o dinheiro? Não, ele nunca pagou. Aí, ele falou, não, mas eu dei para o tal do sócio. Eu falei, bom, então me mostra a transferência que você fez para o sócio. Ele nunca conseguiu mostrar. E aí, eu vinha com essa história, eu falei, eu venho há uns oito meses, falando com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, com o sobrinho, com o irmão, com o sócio, falando, pelo amor de Deus, não é possível que você vai ter que esperar alguém entrar com uma ação para você me devolver meu dinheiro. Ele nunca devolveu, eu falei, oito meses depois, eu cansei de esperar e entrei com a ação. E essa ação foi rolando. E no Brasil, a gente sabe, demora bastante. Foi rolando, foi rolando, foi rolando, chegou agora, porque essa ação é lá de 2017, vem agora aparecer. E aí, um desses canais, que é o Live Coins, descobriu essa história e noticiou. E aí, quando ele noticiou, esse negócio caiu em todos os jornais, os portais, o Léo Dias deu, e o Léo Dias é muito poderoso, porque todo mundo assiste, o Léo Dias. E ele, aí ele deu bastante real mesmo, como ele escreveu ali. E aí, por minha surpresa, começou a surgir um monte de pessoas que tinham perdido dinheiro nesse mesmo negócio. E aí, são três mil vítimas. E aí, o advogado dele, já dito que era ciúmes, eu falei, nossa, mas tem todas essas três mil pessoas com ciúmes dele, porque são três mil pessoas com o mesmo golpe. E aí, ficou pior, porque aí as mulheres viram que ele estava usando, tentando fazer aquela coisa que todo mundo faz. mulher é idiota, é ciumenta, é crento, em vez de tentar descredibilizar. Mas me descredibilizar é um pouco mais difícil, porque eu tenho 30 anos de carreira, muitos anos, e muita gente me conhece. Então, eu não tenho muito perfil de ciumenta, desequilibrada, que vai inventar uma história dessa. E aí, quando surgiram três mil vítimas, aí o negócio ficou pior ainda. então surgem aí várias, várias suspeitas de várias coisas, e aí a justiça agora vai provar, né? Tá lá, tá na justiça, tá correndo, vamos ver, o processo tem 1.500 páginas. E olha lá, eu acho que só é importante frisar aqui, Carol, o seguinte, né, que a Cris não tá falando que o Bitcoin é o vilão da história, né? Não. O Bitcoin é uma moeda legal, é uma moeda validada, é uma moeda inteligente, é um sistema muito bacana. Mas prestem atenção no que a Cris falou. Olha lá, ele queria o quê? Ele queria ficar com as moedas da Cris, Isso aí é uma pirâmide, tá, gente? Quando alguém chegar pra você e falar, olha, aplica aqui comigo, eu vou te dar 10% ao mês. Primeiro, renda variável, não existe promessa de rentabilidade. Cuidado, tá? Outra coisa, as suas moedas, no caso, o Bitcoin, tem que ficar na sua posse, não na posse de terceiros, tá certo? Então, cuidado, tá? Não caiam em golpes, pediu pra transferir as suas moedas porque a pessoa vai investir pra você? Não faça isso porque é pirâmide. Bitcoin tem que ficar na sua posse, tá certo? E cuidado com rentabilidade garantida porque isso não existe. É, muito obrigada por falar isso porque, assim, tem muita gente que foi, eu tenho, assim, vídeos de pessoas chorando, assim, porque um perdeu 50 mil, outro 20 mil, e eles fizeram isso em umas cidades no Nordeste, pequenas, sabe? Cidade de Garanhuns, uma cidade no Paraíba, que ali as pessoas acreditam. E usam a imagem de famosos, né, Cris? É, usa. A pessoa fala, nossa, o João do esporte, o não sei o que do futebol, o cantor, e aí o cara fala, porra, eu também, eu só tenho seguro. É, muito triste. Sabe o que aconteceu recente? Eu até quero deixar aqui também a minha atenção pra esse golpe que tem gente caindo. Tem uma empresa que fala o seguinte, ah, você compra os meus NFTs e eu vou te pagar 10% ao mês, igual o André falou, 20%, porque essa coleção, tem várias coleções, nomes diferentes. Então, o pessoal tá dando tanto golpe, né? Coleção X, coleção Y, investe aqui, 30% esse contrato, o outro, eu não sei quanto. Cuidado, gente, eu tive um amigo recente, muito trabalhador, batalhador, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, né, e acabou colocando nessa empresa. E agora, ele tá tentando resgatar esse dinheiro de NFT de uma empresa que está fazendo isso e o dinheiro dele tá trancado. Então, imagina você, o dinheiro todo dele que ele trabalhou lá. Essas pessoas, né, que eu vi, né, que depois estão lá no processo, são pessoas que perderam tudo que tinham. Uma delas, eu tô ajudando pra grande escola de filho, porque assim, eu comecei a descobrir um monte de gente, né, então, assim, é muito triste mesmo, porque, é, você mexe com a vida de uma pessoa, né? Com certeza. E é uma moeda interessante, o Bitcoin é uma moeda que pode revolucionar. A gente sempre fala pra, quer investir na moeda? A gente sugere pra investir pouco, porque é muito volátil, então pode dar muito certo no futuro? Pode. Pode virar pó? Pode. Então coloca um percentual pequeno, né, não vai querer vender o carro pra colocar. Pô, você tem ali 100%, eu, por exemplo, invisto 3% do meu patrimônio em Bitcoin, da forma correta, fica na minha posse, né, guardadinha, bonitinha. Agora, Cris, tem alguma gafe que você viu acontecer lá no programa do Shark Tank que você pode compartilhar com a gente aqui? Um momento que você falou, putz, momento vergonha alheia? Ah, não sei. Teve umas coisas muito engraçadas. Teve uma vez, foi muito, muito engraçado. Não era vergonha alheia, mas foi engraçado. Logo que o Semenzato entrou, a primeira temporada dele, e aí o Shark Tank faz um, sempre tem um comediante que vai lá fazer um quadro fingindo que ele é empreendedor com uma coisa que não faz o menor sentido. E aí a gente brinca e tal, e é uma coisa meio de entretenimento mesmo, engraçado. Então tem um desse por ano, por onde se tinha, hoje eu não sei. Aí o primeiro ano foi o Danilo Gentili que levou um guarda-guarda-chuva. Então era um guarda-chuva em cima de outro, em cima de outro, em três guarda-chuvas. E era um guarda-chuva que protegia o guarda-chuva por guarda-chuva não molhar, que faz todo sentido. Por que você não tem um guarda-guarda-chuva para proteger o guarda-chuva para não molhar? Aí depois para não molhar o segundo, ele teve um terceiro que protege o segundo e protege o primeiro. Era uma coisa super engraçada. Bom, e foi o Maurício Meirelles dessa vez. E aí na segunda vez, quando estava lá o sememexato, apareceu um sujeito que ninguém, na verdade, conhecia. Acho que depois a Camila começou a entender que conhecia, talvez. Mas assim, no começo ninguém reconheceu o cara. Ele surgiu com um negócio que era rodízio de pizza, de moto. Então ele fazia, ele andava nos prédios com a moto e o prédio punha a luz verde ou vermelha na frente do prédio se queria pedaço de pizza ou não. E ele ia parando e fazendo rodízio de pizza de moto. E aí o prédio dizia, ó, quero pizza. Aí ele deixava lá um pedaço e ia para outro prédio e tal, essa história. Aí ele falou que o negócio era tão legal que ele resolveu verticalizar. Então ele começou a fazer as lâmpadas verde e vermelha para os prédios comprarem. Aí ele resolveu fazer um negócio de moto para os caras terem uma... Fazia o menor sentido o negócio. E aí, como era um negócio tão esdrúxulo que eu comecei a perceber que aquilo lá não fazia sentido. Mas eu já estava lá há um certo tempo. Aí o sememexato começou a ficar irritado. Literalmente irritado porque a gente fica bastante cansado. Às vezes tem muita gravação de muito seguido. E aquele cara fazendo umas coisas que não faziam o menor sentido. Com o valor eixo que não fazia sentido. Com o preço que não fazia... Nada fazia sentido. E não fazia mesmo porque era justamente uma gozação. E ele começou a ficar irritado. E começou... E aí a gente caiu na brincadeira e começamos a fazer perguntas. Mas quanto seria o preço dessa lâmpada? E aí instala a lâmpada como exatamente? Em que lugar da fachada do prédio para que o motoboy possa ver a lâmpada se está verde, acesa ou vermelha? E o João falava assim, não, e eu quero saber também que tipo de cilindrada é a moto? Sei lá. E o semizato olhava e falava assim, o que aconteceu com você? Vocês bateram a cabeça? Isso faz o mau sentido. E aí a gente percebeu que ele não tinha reconhecido o cara. E a gente começou a brincar mais. Porque quanto mais a gente brincava e perguntava de forma muito séria, né? Mas essa pizza, de que sabores você tem a pizza exatamente? E ele, gente, vocês estão interessados ao sabor da pizza? Vocês não têm mais o que fazer? E o cara foi ficando irritado cada vez mais o semizato e ele foi até o fim sem entender. E aí no final eu comprei o negócio do cara e eu com mais alguém, não me lembro mais. Mas foi, olha, precisa assistir esse episódio um dia porque vocês vão chorar de dar risada. Vou colocar no YouTube. Esse é muito engraçado. Esse e o do Gentili, do guarda-guarda-chuva, é ótimo. E aí nós, ele, a gente acabou fechando o negócio com o cara, né? Não me lembro mais. Eu lembro que era eu mais alguém fechando o negócio com o cara e tal. E a hora que acabou, o semizato falou, olha, vocês me desculpem, mas eu não tô entendendo como que vocês fecharam um negócio desse que não faz o menor sentido. Eu acho que vocês bateram a cabeça, estão muito cansados mesmo porque não sei o que. Aí nós falamos, semizato, era piada. Como piada? Você é calouro, falamos pra ele. Nós demos tanta risada, ele ria. Essa foi boa. Ele, o semizato, é o cara mais legal que tem, assim. Ele é um cara muito legal. Aliás, semizato, estamos te esperando aqui. Ele tem que vir, gente, porque ele canta sertanejo, quando ele vier, faz ele cantar. Porque ele canta sertanejo muito, muito, muito bem, muito bom, muito engraçado. Cris, em relação a, mudando um pouco de assunto, em relação ao momento que a gente vê política, tudo isso, né, que faz parte da economia. Existiu uma frase, a gente perguntou até pro Caíto Maia aqui. Seguinte frase, bilionários não deviam existir. O que que você tem pra falar sobre isso? Gente, tem sete mil bilionários no mundo pra sete bilhões de pessoas. Não faz. efeito, eles existirem ou não. O que falam isso é porque justamente a concentração de alguns mercados na mão de algumas pessoas, que é isso que eu venho te falando. Isso tá incomodando o mercado em geral, assim. É que, aí falam, não, Microsoft é um poder, é um poder mesmo. A Amazon é um poder, é um poder mesmo. A Facebook é um poder, é um poder mesmo. Mas, tá certo, eles construíram um negócio muito revolucionário mesmo. é que começou a incomodar o fato de ter tão poucas pessoas controlando coisas tão grandes e tão abrangentes que o mundo inteiro não vive sem, né? Um dia eu brinquei, se desligar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp de uma vez, meu Deus. O que acontece? Nossa, o mundo entra em choque, né? Meu Deus. As poucas vezes que o WhatsApp parou, você começa, o WhatsApp parou. Gente, você viu que o WhatsApp parou? Nossa, o WhatsApp parou. É o mesmo sentimento do lockdown, eu acho. Parece que acabou o mundo. Não, você vai pra onde? Eu vou pro signo. Eu vou pra onde? Não, tem o Telegram, você ligou o seu? Parece assim que as pessoas vão morrer porque o WhatsApp parou. Então, olha o quanto a gente ficou dependente de algumas ferramentas, realmente, né? Isso eu acho que, sei lá, acho que faz parte mesmo do mundo. E talvez essa descentralização mude isso. Vamos esperar pra ver. E o que você acha da economia no Brasil hoje, Cris? A gente tá no caminho certo. Qual o futuro que você enxerga pro nosso país? Falando no cenário de economia, empreendedorismo. Bom, eu agradeço muito essa pergunta, mas você tá falando com a pessoa errada. Porque, assim, eu sou extremamente otimista e eu sou extremamente patriota. Eu adoro o Brasil. Olha, eu tenho, 25 anos aqui, empreendendo, e passei por todos os planos econômicos que você já viu. Todas as crises, crise da Rússia, crise da China, crise da, sei lá, tudo quanto é lugar. E todas as mudanças de moeda, todos os problemas, todas as mudanças de governo, né? Quando o PT entrou a primeira vez, que o valor foi de um pra quatro. Tudo o que aconteceu, assim, nesse país. E o Brasil tá aí, né? Se a gente olhar, não tem nenhum país que será potência como o Brasil tem a possibilidade de ser. Nós seremos a maior potência mundial, eu tenho certeza disso. Nós temos produção, nós temos indústria, nós temos o agro, nós temos água, nós temos o pulmão do mundo. A gente não tem nenhum acidente ou problema natural desses, sei lá, terremoto, né? Sei lá, furacão, sei lá, tsunami. tsunami. A gente não tem. A gente não tem terroristas, né? Grandes terroristas que destroem o Brasil. A gente tem. Temos problemas? Temos, mas acho que os problemas vêm de má gestão. Se nós tivermos gestores, realmente gestores na política, no governo, fazendo gestão pública como se faz gestão privada, não tem ninguém pro Brasil. Você vê, o pouco de gestão, eu, e as pessoas falam, você é Bolsonaro? Eu sou, eu não tenho nenhum problema de assumir isso, eu acho bárbaro o trabalho que ele faz. E eu acho que o Brasil é maior que o Bolsonaro. E as pessoas de verde e amarelo na rua é muito maior que o Bolsonaro. Eles estão fazendo um apelo ao patriotismo, ao país, ao amor ao país. Aquelas pessoas não estão ali por causa do Bolsonaro. Ele é uma figura, sim, mas as pessoas estão ali pra dizer, eu amo meu país, eu preciso que vocês cuidem bem do meu país, seja lá quem for, precisa cuidar bem desse país. Então, o que as pessoas não querem de volta é a corrupção que corrói o país. A gente precisa, é isso que elas estão dizendo, eu não quero não pra corrupção, eu quero não pro crime, eu quero não pras drogas, eu quero não pra não família, sabe? Tem alguns conceitos básicos que regem, que são os pilares de uma sociedade. Então, a família, assim, o cuidado com a sociedade, o cuidado com as pessoas, o cuidado com quem precisa, né? Então, eu sou sim, Bolsonaro, mas eu tô lá na favela, o ano inteiro, no lockdown, todo mundo em casa, eu tava lá trabalhando. Você entende? Não é que, ah, mas você é Bolsonaro, você não sabe o que acontece. Não, eu sei, mas eu tô lá fazendo minha parte pra mudar isso, né? Então, se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo realmente cuidar desse país, não tem pra ninguém. Veja que nós temos o melhor ministro da economia que o Brasil já viu, discutivelmente. O cara tá sendo reverenciado no mundo inteiro, porque nós temos a menor taxa de inflação já vista. Os Estados Unidos estão com a inflação maior, a Inglaterra estão com a inflação maior, a Alemanha tá com a inflação maior que nós. Então, assim, a Europa tá lá com problema de crise, de hídrica e de eletricidade, e nós aqui não temos problema de nada. Assim, nós, daqui a pouco, e isso foi dito do Guedes para mim, ele falou, Cris, eu fui para os Estados Unidos, agora, nessa última viagem que eu fiz nos Estados Unidos, na Europa, eu fechei 800 bilhões de contratos para o agro, porque os caras já estão preocupados com o alimento lá na frente, e quem vai sustentar esse mundo somos nós. Então, nós vamos sustentar com o alimento, nós vamos sustentar com a nossa indústria que é incrível, e nós temos um povo maravilhoso. Gente, eu vi, eu vi o governo do Collor, da Zélia, tirar o dinheiro de todo mundo. Sabe o que é o dinheiro da poupança? Que eles faziam campanha para as pessoas quando nasce o filho para abrir poupança, você vai casar, abre a sua poupança, o filho nasceu com a poupança para ele fazer o primeiro negócio dele, pagar a universidade, o que for, a poupança das pessoas, eles congelaram a poupança, para não ter consumo, deixou todo mundo com 50 reais. Para baixar a inflação, para baixar a inflação na época. Sim, nós viemos de 80% de inflação, eu mudava preço duas vezes por dia do meu produto. Era uma dificuldade, realmente, mas daí a congelar todo mundo com 50 reais, a empresa e a pessoa física, quer dizer, foi uma coisa completamente descabida. Eu cresci horrores naquela época, porque eu abracei uma oportunidade que apareceu ali, mas o que eu quero te dizer é, mesmo assim, você não viu ninguém matando ninguém na rua. Faz isso na Inglaterra, vai lá na conta corrente das pessoas e bloqueia nos Estados Unidos, vê o que acontece. Ah, eles acabam, eles invadam tudo. Faz isso na França, bloqueia a conta corrente dos franceses, vê o que acontece. No Brasil, ninguém saiu com uma canivete na rua para reclamar. O povo brasileiro é um povo maravilhoso, extremamente dócil, extremamente pacífico, e está aí na rua, bilhões e bilhões de pessoas na rua, pedindo, implorando por uma gestão honesta, por uma gestão patriota, por isso que eles estão de verde e amarelo. Então, o verde e amarelo é muito maior do que, o símbolo do verde e amarelo é muito maior do que Bolsonaro. Então, as pessoas falam, tira o verde e amarelo porque as pessoas estão falando do Bolsonaro. Então, nada. Estão lá pedindo, pelo amor de Deus, cuidem de mim, cuidem do meu país que é onde eu vou ter meus filhos e vou ter meus negócios. Então, a gestão que fizeram durante a pandemia com os negócios foi uma coisa dramática. Quebraram um monte de empresas por falta, sabe do quê? Não era o lockdown o problema, era a falta de planejamento. Você não pode chegar para um negócio de restaurante e que está aberto e falar dois dias antes do Natal que vai fechar, como foi feito aqui em São Paulo. Então, já estava todo mundo com estoque comprado, com o Natal feito, as pessoas contratadas, estoque de Réveillon fechado e é tudo perecível, querido. Estraga tudo. Estraga tudo. Estraga tudo. Estraga tudo. Estraga tudo fora e os caras quebram. E aí falam, ah, mas que má gestão. Quebrou porque não tinha condição. Porque você não pode fazer uma gestão pública, trocar as coisas assim sem antecedência, sem avisar antes, sem planejamento. Então, foi feita uma gestão muito errada da pandemia para quem é empreendedor. Então, enquanto tem um monte de lojas abertas, outras aqui nas cidades não podiam abrir. Quer dizer, foi um negócio bastante desequilibrado esse controle da pandemia. Não que não tivesse que fazer, mas tem que fazer as coisas com planejamento, com antecedência, com organização, para que os empreendedores possam se organizar minimamente. Porque também não dá para você fechar o negócio do cara humano e mandar ele pagar IPTU, PIS, COFINS, funcionário. vira uma bola de neve. Como que o cara faz isso? Aí você empresta dinheiro para esse cara com uma taxa que agora está em todo mundo inadimplente, porque o cara pegou o dinheiro emprestado, pseudo taxa um pouco mais baixa, mas e agora? Ele não tem como pagar isso. Então, a gente acabou se gerando um problema maior ainda com esses empréstimos descontrolados fora de propósito. Então, eu acho que o Brasil é o país do momento, é do futuro. já fomos do futuro, agora nós somos o país do momento. E se nós conseguirmos passar por essa fase e tivermos uma gestão pública eficiente, ninguém segura o Brasil. E assim, só terminando, desculpa, se a gente fizer isso agora e tivermos mais oito anos, imagina nós daqui a 12 anos que vai ser o Brasil? Eu estou muito esperançoso que a gente vai... Eu até dei uma entrevista e a gente interrompeu e desculpa. Imagina. Eu dei uma entrevista para um jornal de Portugal e eles perguntando sobre a questão da morte da rainha, sobre a questão da economia europeia, se o Brasil era o momento para investir agora. E eu falo isso, enquanto a Europa está passando um momento muito difícil, porque lá eles estão com a inflação descontrolada, não só a Europa, mas os Estados Unidos também, eles estão com um problema devido ao conflito russa e ucrânia, falta de gás, tudo, os preços dos alimentos estão muito caros, energia elétrica, a inflação por lá eles estão sobrevoando um mar muito... Um mar... Um mar, ó. Eles estão sobrevoando um mar muito turbulento, enquanto o Brasil a gente já está pousando, a gente já passou dessa fase. Então, nesse momento, eu considero o Brasil mais atrativo para os investidores e a gente está com a situação mais controlada do que na Europa e nos Estados Unidos. E lá fora eles estão enxergando isso também. Sim, eu acho que o problema é que, infelizmente, a mídia fez um desserviço para o Brasil e começou a falar mal do Brasil. Eu odeio pessoas que falam mal do seu próprio país. Lava roupas sujas se lavem em casa. Então, você está com problema, vamos resolver aqui dentro. E lá fora falar mal do Brasil agrega para quem? A gente ganha o que com isso? Fala para mim. Nada. Não ganha nada. Então, por que eu quero o Economist falando mal do Brasil? Por que eu quero o Time falando mal do Brasil? Por que eu quero o New York Times falando mal do Brasil? Para quê? Por que a gente ganha com isso? Então, a gente tem tanta coisa legal que a gente precisa se orgulhar do país que nós vivemos, do povo que está aqui, do que a gente faz. E a gente não quer ser Venezuela, Argentina, Chile, está aí. A América Latina inteira está derrubada vivendo um problema. Se o Brasil, infelizmente, cair na mão da esquerda, nós teremos um continente inteiro na mão da esquerda. E aí, o que vai ser do mundo desse continente, eu realmente não sei. Porque vai ficando difícil para onde fugir, né? Só, tá bom, não quero mais, vou fugir para onde? Não tem nem para onde fugir. Sabe o que você me lembrou uma cena? Eu também, eu sou muito patriota, eu amo o Brasil. Eu sempre uso, né? Vou ao Brasil, porque eu amo o Brasil e amo os brasileiros. E aí, eu estava numa loja em Miami e eu escutei, né, um casal falando muito mal do Brasil para o vendedor. E aí, eu fico brava. Eu virei e falei assim, não, esse não é o Brasil que a gente conhece. Eu não gosto, para de falar mal do Brasil lá fora. É isso que eu quero falar. A gente tem um povo incrível, a gente tem um país incrível. O Brasil é um país gigantesco. Eu acredito muito no país, nos brasileiros. Então, eu não gosto que falem mal do Brasil também. Às vezes eu estou lá, escuto, tem gente que concorda. Não, é verdade, o Brasil está total. Não, o Brasil é um país ótimo. Eu acho que o problema do Brasil é realmente a corrupção e a criminalidade. Porque eu até queria te fazer uma última pergunta antes da gente ir para o nosso quadro ping-pong. Que é o seguinte, o agro do Brasil é imbatível. O Brasil é uma fazenda ser o aberto. Isso é claro. A gente tem tecnologia de ponta. Agora, a questão da indústria, eu sinto que deixa a desejar. Mas não só no Brasil, eu acho que nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Porque eu acho que o mundo ficou muito dependente dos países asiáticos. Até Taiwan, por exemplo, mais de 50% dos microchips semicondutores são fabricados lá, em uma ilha, que é próximo da China. E durante a pandemia, eu tenho essa sensação de que o mundo ficou muito dependente de China, Taiwan, enfim. Até a Nike, até o Apolinário esteve aqui, ele comentou que muitos produtos deles são fabricados na China. A Nike manda tudo para a China. Mas, meu amigo, o problema é a legislação. É isso que eu queria te perguntar. Por que a gente tem esse desequilíbrio com o agro para a indústria? Então, porque o que acontece é a indústria, para ela se modernizar, ela depende da inovação. Para proteger a inovação, tem duas coisas. Registro de marca, registro de patente e autorização de uso das novas tecnologias, novos produtos, novos ingredientes, etc. Nós temos uma barreira da Anvisa grave quando a gente fala de produtos. Por exemplo, nós estamos liberando o Q10 no Brasil, isso a gente já está no QH. A gente está sempre muitos anos atrás, porque a Anvisa tem tantos projetos para aprovar, tantos novos produtos, embalagens, etc., e tecnologias para aprovar, que ela demora muito. Então, às vezes, até você conseguir ter um ingrediente inovador, demora 10 anos. Então, a gente está sempre atrás. Então, a indústria não consegue vender mais porque, às vezes, há legislação segura. Registro de patente, por exemplo. No Brasil, uma patente demora 10 anos para ser liberada. Quando saiu a patente do telefone Nokia, o telefone Nokia não existia mais, porque já estava lá no iPhone. Você entende? Então, não dá para você... Porque, pensa bem, um empreendedor, ele desenvolve uma marca, uma tecnologia, um negócio, ele faz uma patente. Ele não pode vender enquanto a patente não está aprovada, certo? Ele vai esperar 10 anos. É, não dá. Aí, quando ele lança antes, já veio um cara e copia. Então, por exemplo, eu lancei a categoria dos alimentos com colágio no mundo. Eu fui a criadora da categoria dos alimentos com colágeno, que se chama Aliméticos. Então, o primeiro colágeno em pó que surgiu foi o Co-Beauty Drink em 2009. Nós estamos em 2022. Muito bem. Eu tenho marca registrada, tenho tudo registrado. Em 2015, começaram as multinacionais a copiar os meus produtos e copiar as marcas. Eu tenho uma briga na justiça que está rolando há sete anos para discutir propriedade de marca. Quer dizer, se eu for na sua casa, entrar na sua casa e querer morar lá, você vai deixar? Você vai falar, não, Cristina, eu tenho um registro. Não, você pode. Você pode. Eu tenho um registro aqui na minha casa, essa casa é minha, porque eu tenho um registro. Olha aqui, está registrada a minha casa no meu nome. Se eu for pegar o teu carro, também não. Se eu for pegar o teu filho, levar embora, eu falo, não, filho é meu, está registrado, você é de dono de cimentar no meu nome. Eu tenho uma marca que está registrada em meu nome e tem um cara usando. desde 2015 e eu estou ainda na justiça discutindo que essa marca não pode ser, são duas multinacionais grandes usando. Então, é difícil porque existe muito pouca proteção de marca, demora muito as patentes e demoram muito para você poder usar as novas tecnologias no mundo. E pode ser lento demais. Então, isso vai deixando a indústria do Brasil para trás. A hora que a gente tiver um fast track, e olha, eu fui na época da Dilma, que ano foi isso, eu acho, sei lá, em 2014, eu fui convidada para ir para Nova York com alguns empresários, eu tive uma conversa com a Dilma e seis ministros, não sei nem porque eles fizeram isso em Nova York, mas fizeram lá. Então, tinha uma mesa em U, assim, só empresários, eu era a única mulher, inclusive. E aí, ela foi perguntando de um em um qual era a demanda que a gente gostaria que mudasse, porque ela tinha 10 bilhões para ser investido em inovação, ela queria muito para o país inovar e queria saber o que podia fazer para inovar. Quando chegou em mim, eu falei exatamente isso, eu falei, eu adoraria que tivesse um fast track, um caminho mais rápido para tecnologias que já são aprovadas e usadas no mundo inteiro ou ingredientes que já são aprovados e usados no mundo inteiro. Você vê, a melatonina foi aprovada agora, recentemente, no Brasil, já é usada nos Estados Unidos há bilênios. Vem de farmácia. Então, tem coisas que a gente poderia ter um fast track, já é aprovado, já é usado entre o país China, o Japão, os Estados Unidos, na Europa e tal. Vamos aprovar isso um pouco mais rápido para que o Brasil possa competir em igualdade de condições. Porque enquanto a gente estiver atrás e a gente não puder usar os mesmos ingredientes, as mesmas armas que os caras estão usando, a indústria brasileira vai ficar para trás. Não porque a gente não tenha tecnologia suficiente ou porque a gente não tenha conhecimento suficiente. Aqui a legislação ainda está um pouco atrasada em relação à competitividade internacional mesmo. Então, acho que isso é um recado que eu dou sempre toda vez que eu posso. Para que se estude uma forma de liberar as patentes com mais rapidez e as aprovações de novas marcas, embalagens e tecnologias para que a gente possa competir em igualdade de condições. Legal, Cris. Vamos para o pingue-pongue, Carol? Vamos. Cris, a gente tem um quadro aqui que chama pingue-pongue. Então, por exemplo, eu pergunto para você. Exemplo, homem moreno ou loiro? Você tem que responder um dos dois sem... Tá bom. Pestanejar. Isso, sem fugir. Vamos lá. Investir na bolsa ou empreender? Ah, eu empreender. Networking ou dinheiro? Networking. Talento ou disciplina? Hum, essa é difícil, hein? Uma não vive sem a outra, mas acho que primeiro o talento. Vender um produto ou prestar um serviço? Eu prefiro vender produto. Antifragilidade... Opa! Antifragilidade ou resiliência? Antifragilidade. Polishop ou Chili Beans? Nossa, que difícil. Os dois são bárbaros. Esse aí... Eu vou arrumar um problema com o outro. Eu dei até risada aqui. Eu gosto dos dois, Chili Beans com o Polishop. Chili Beans vendendo dentro da Polishop, que tal? Eu não vou fazer essas perguntas aqui que vai dar briga. É... Empreender no Brasil ou no exterior? Sempre no Brasil. Olha lá, Cris que não foge veio aqui e falou... Cris, você é incrível. Eu admiro mulheres como você porque assim, você vai, você faz, acontece, e você tem essa... Sabe, você passa isso pras pessoas. Eu acho que a gente tem que sempre passar pras mulheres, pros homens, essa ganância de querer, sabe, crescer, de querer ter vontade, entusiasmo. Essa força. Essa força que você traz. Queria agradecer você, Cris. Vamos deixar também... Como que as pessoas te encontram? Vamos deixar aqui também embaixo. Então, eu tô sempre no meu Instagram, arroba Cris Arcangeli, ou em qualquer outra mídia social, arroba Cris Arcangeli. E se você permitir, se vocês permitirem, eu vou falar do meu curso, que eu gostaria muito que as pessoas fossem. Então, gente, o Centuro é um evento anual que eu faço. Vai acontecer agora de 24 e 25 de setembro aqui em São Paulo, que vai falar sobre futurismo, futurismo aplicado, sobre inovação cruzada, sobre tendências, sobre mídias sociais, sobre inovação, sobre estratégia. Só tem... Eu vi lá o meu... Só tem gente... Fera, fera mesmo. O que encontra o convite? Tá no meu... Na bio do meu Instagram, arroba Cris Arcangeli, tá lá, você entra pra conhecer o evento. Porque tá lá o Fábio do Google, o presidente do seu do Google, o Thiago Negro, o João Jota, o Candreva, que é futurista, a Teca, que é a presidente do rural, da Sociedade Rural Brasileira. vai estar o Álvaro Chocair, que é o presidente da Link, que é a universidade mais incrível que o Brasil já viu, de empreendedorismo, inclusive. E vai ter tanta gente legal, gente, eu tenho até medo de esquecer algumas pessoas, mas são 15 pessoas incríveis. Ah, o Marco Cesarino, da Embraer X. Nossa, um monte de gente. E vamos falar sobre o futuro mesmo, cada um vai falar um pouco sobre como... Ah, o Leonardo Castelo, que é o maior franqueador do Brasil. Não posso esquecer ninguém, mas assim, é uma oportunidade da gente falar para todos os mercados um pouco sobre o futuro, o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Muito bacana. É bem legal. Bom, da minha parte, Carol, quero agradecer vocês mais uma vez aqui. Não esqueçam, aperta o botãozinho do curtir, que é muito importante para a gente e esteja inscrito e ative as notificações, senão vai perder aqui oportunidades interessantes do nosso podcast Irmãos Dias. Um grande abraço para você, é o que eu sempre falo, diversifique sua carteira, invista bem, que você vai se aposentar, vai viver feliz e vai dormir tranquilo. Da minha parte, eu quero agradecer vocês, dizer que eu amo o Brasil, amo os brasileiros, por isso que eu sempre falo, vou ao Brasil. Beijo de luz, pessoal, até o próximo episódio. até o próximo episódio. E aí, Obrigado.